De novo, só isso que eu queria dizer. É isso. É? Já estamos online? Sim, já estamos online. Festa então. Estamos online, é hora do dano. Eu bato em alguém. Rola aí então. Rola aí, Leonel. Quero ver. Aqui ó. Não gasta. Foi um. Yes! Eu sabia, cara. Começamos os trabalhos da guilda com o Leonel. Leonel, voltou. Mostrando pra que veio. Vamos ver o trebuchezinho agora. Trebuchê rola 20. Trebuchê também. Trebuchê tava dormindo. Tava dormindo, pegaram a desprevenida. Bom, é um... É um bom início pra guilda. O Leonel rolando um. O pessoal nem sabe o que é a guilda, né? Mas já viu o Leonel rolando um. Esse é um resumão da guilda. Um ótimo resumo do que é a guilda. É... A vinheta... Tipo, quando tem 20th Century Fox. Fica aquele logo 20 com as trombetas. O nosso equivalente é a mãozinha do Leonel. Rolando um. Não. É aquelas aberturas que mostram. Tipo, cada um fazendo alguma coisa fodona. Tipo assim, eu correndo. E aí do Leonel, tipo, o Leonel aparece assim, olha de lado e faz assim. Tipo... Mostro um pra tela. Ó, deve ter bastante gente porque o chat tá meio frenético. Eu não tô conseguindo acompanhar. E o contador tá em zero. Não, tá em zero porque ele demora. Ele é meio... É porque é todo mundo bot. Ele é meio clunk. É todo mundo bot. É um contador clunkiano. Aliás, vocês não sabem, mas hoje o Trevisan é bot também. Esse que tá aí, tipo... É tipo... É o Trevisan inflável. Ele só está ensinando a cintura pra cima. Sim. Se bater um vento, ele vai ficar todo torto. Em homenagem à sessão passada, fica assim. Vamos lá, Guilherme. Comece, comece. Vamos lá. Então, pessoas, sejam bem-vindas à Guilda do Macaco, a mesa oficial de Tormento e o FPG mais querido do Brasil. Essa é a mesa oficial porque tem a participação dos autores e porque tudo que acontece aqui entra pra história do cenário. Desde as coisas mais gloriosas até os vários uns do Leonel. Até as coisas mais patéticas. Esse é o episódio 41 da Guilda. Todos os episódios anteriores estão disponíveis no canal da Jambô, no YouTube, em youtube.com.br Jambô Editora. E a gente também faz recapitulações em texto na Dragão Brasil. Mas, de qualquer maneira, a gente vai fazer uma recapitulação rápida hoje, antes de começar. Bom, falando em hoje, esse episódio vai ser bem especial. A gente vai ter o resultado e as consequências da batalha por Bielefeld. Que foi uma enquete que rolou no Face da Jambô ao longo dessa semana. Começou dia 18 de abril, quarta-feira passada, e se encerrou hoje mesmo às 18 horas. Mas, antes da gente começar um recado rápido. A Dragão Brasil 130, a edição de abril, já está disponível. A gente antecipou o lançamento justamente por causa da Guerra Mundial de Arton. Vai que acontecesse algo aí com o fornecimento da revista e ele fosse interrompido. Bom, para quem é assinante, é só acessar o mural da campanha e fazer o download. Para quem ainda não é, assinem. É a melhor coisa que vocês podem fazer com 7 reais. A Dragão é uma revista com mais de 100 páginas todos os meses. Tem notícia, resenha, artigo, material de jogo, incluindo aventura, ficha, regra, um monte de coisa. Tem as nossas colunas, inclusive, né? O Cassaro tem a Dicas de Mestre, que dá dicas gerais sobre RPG para mestres. Não, para todo mundo, na verdade. O Neonel tem a Toolbox, que dá aulas de narrativa para escritores e mestres. O Rogério tem o Gabinete, que fala de cinema e terror. Eu tenho a Caverna do Saber, que fala de explica e discute regras. E eu sou o Trevisan. E o Trevisan como editor. Bom, então visitem a página da Dragão em apoia.se barra Dragão Brasil. Assinem e já baixem a revista na hora. Recado dado, vamos lá. Eu sou o Guilherme, editor da Jambô, sou mestre da Guilda. Leonel, começa. Boa noite, pessoal. Eu sou o Leonel Caldella, sou autor e escritor do meu TRPG. O que é a coisa menos especial que vocês vão ouvir a noite inteira. Sou também escritor de fantasia, ficção científica, terror, fantasia urbana, receita. Só que eu não sei cozinhar, então sempre dá errado. E em homenagem aos botes e fakes e perfis de fazendas de likes, hoje eu tô com uma camiseta de uma banda muito legal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. ZSK, uma banda antifa. Então aqui ó, pau no cu dos fascistas, filha da puta. Ah, vocês não são bem-vindos aqui fora, Nazi House. Eu jogo com Lothar Alguerufo, que era um paladino certinho, mas botaram ele em roupa preta, fizeram ele ficar sem governo central, fizeram ele lutar contra ele o Deniano, agora virou antifa também, caralho. Lothar de balaclava jogando coquetel molotov. É isso que vocês vão ter agora. Vai rolar um, vai acertar o coquetel molotov na cara dele, mas vai jogar. É isso que importa. Alvivaço. Oi, esta é a guilda do macaco, seja bem-vindo. Lothar BlackBlock aqui, tô falando no chat. Que é audiência, mano. Tá subindo a audiência, dá pena, dá mais tempo pra ir. Olha, eu acho que depois de tudo isso que o Leonel falou, eu acho que o meu personagem, o Kadim, que ele é criança, melhor ele não pode ouvir metade do que ele falou ali em cima. Se você é menor de idade... O que tá põe os ouvidos do Kadim assim. Menor de idade não pode. Menor de idade não pode. Vai lá, Trevisão. Eu sou J.M. Trevisão, editor da revista Dragão Brasil, que é uma revista muito legal que vocês podem ensinar em apoia.se barra Dragão Brasil. É... E eu jogo com o Nargon. O Nargon é um pirata, um pirata exemplar, um pirata legal, que teve seu barco roubado, usurpado, por um cara muito imbecil, retardado, chamado Espinha, que era um pirata do mal. No mundo dos piratas existem os piratas do bem e os piratas do mal. O Nargon é um pirata do bem, Espinha é um pirata do mal. O Espinha matou o pai do Nargon, roubou o navio do Nargon, tentou matar o Nargon jogando-o do barco embora, eu seja pirata e deveria saber nadar. E depois me enfrentou em combate direto, embora pareça muito estranho, e também tentou me matar. Mas a gente prendeu ele. E aí a história de Nargon teria terminado se não fosse por esse homem, que discurso é tão bonito. Ele soltou o Espinha. Mas eu mostro... Eu aprendi vendo os Vota Masmorra que se a gente faz o mal tem mais aventura. Então acho que eu fiz, na verdade foi bom. Talvez, talvez porque você ficou com medo de ficar sem o Nargon, porque eu teria cumprido o meu objetivo de vida e seria um personagem feliz, no reino dos personagens felizes, onde só teria eu porque todo personagem é infeliz. Então por isso eu continuo nessa jornada muito louca, tentando fugir o máximo possível das coisas, mas tentando manter e não fugir do que é mais importante, a amizade. É isso. Pistolotar. Rogério, tua vez. Eu. Eu sou o Rogério Saladino e eu jogo com o Kadim. É um garoto de uma raça específica do Tormento RPG, os Karim. É uma raça que tem um pinguinho, um pouquinho de sangue mágico, de gênio. Então ele tem umas habilidades e uma fascinação por conhecer coisas mágicas, coisas que envolvem magia e tal. E para isso ele saiu para se aventurar, achou grandes amigos e o Klunk que é um enorme amigo e aí ele cuida dos amigos, vai junto para se aventurar, para conhecer magia e para curar todo mundo. Meu objetivo com o Kadim era mostrar, é ainda, mostrar que jogar de bardo é legal e bardos não são chatos, não são desagradáveis. Tanto é que o Kadim é gente boa, carisma 26, é mó legal, quase nunca é atacado, porque todo mundo chega e fala, olha como ele é fofinho, pega na bochecha dele e não ataca ele. E eu quero ver se a gente, se com essa amizade fofura e meu querido Pony e etc, a gente consegue ganhar o Guerra contra o Juden. Muito bem, Marcelo Cassaro. Boa noite gente, eu sou Marcelo Cassaro, eu sou um dos autores do Tormento RPG e o Império de Jade chegando logo logo, é verdade, é sério, juro. E o meu personagem é Klunk o Bárbaro e o Klunk o Bárbaro torce por Benefeld, porque eu tenho dois personagens muito importantes em Tormenta, eu tenho Klunk o Bárbaro e eu tenho Master Sennal, e enquanto um tenta armar todo mundo, o Klunk o Bárbaro tenta desarmar todo mundo. E é por isso que eu posso torcer pelos dois lados que eu saio ganhando, não interessa quem vença a batalha. E hoje eu comprei uma camiseta na Galeria do Rock, que é o Darth Vader no Game of Thrones. Não, 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 a parte mais legal dessa frase é o Cassaro foi na Galeria do Rock. Eu fui na Galeria do Rock, é, eu ganhei essa camiseta, não. Na verdade eu comprei uma pra minha namorada e ela comprou essa camiseta. E agora eu acredito que nós vamos recapitular a sessão anterior, então... Anteriormente, na Guilda do Macaco... Os heróis da Guilda do Macaco se uniram pela primeira vez mais de um ano atrás, quando uma nobre de Uden, a Lady Islet, pediu ajuda para encontrar o pai dela, o Barão Abelard, que estava desaparecido. Vocês não sabiam disso na época, mas era o início de um golpe de Estado, no qual os puristas dominaram o Reino de Uden. Os puristas são uma facção de fanáticos que querem exterminar todos os não humanos de Arton. Depois de dominar a Uden, eles declararam guerra ao reinado, justamente porque o reinado aceita seres de todas as raças. A primeira campanha dessa guerra foi uma invasão a Belefeld, o Reino dos Cavaleiros, onde vocês estão agora. Duas grandes batalhas ocorreram ao mesmo tempo, uma em Rostfallen, a capital do Reino, e outra em Norma, a cidade da Ordem da Luz. Vocês escolheram ajudar a Norma. Como vocês ainda não têm poder de estar em dois lugares ao mesmo tempo, vocês não participaram da batalha em Rostfallen. Por isso, o resultado dessa batalha foi decidido pelo público, através de uma enquete que rolou no Face da Jambô ao longo da semana passada. Bom, as consequências dessa votação serão descobertas hoje, daqui a pouco. Mas eu gostaria de falar duas coisas sobre ela rapidamente, também abrir para os meus estimados colegas, caso eles queiram falar alguma coisa. Primeiro, foi muito legal, foi foda. Parabéns para todo mundo que participou, teve um monte de texto bem escrito, um monte de meme engraçado. A gente, inclusive, vai dar um jeito de imortalizar isso para as gerações futuras. Parabéns também por manterem a brincadeira de um jeito saudável, sem puxar por um lado chato de discussão política ou qualquer outra coisa. Vocês se superaram mesmo. No fimzinho, a gente teve algumas polêmicas que serão abordadas também, mas eu acho que no geral está todo mundo de parabéns. Segunda coisa que eu vou falar, segunda e última coisa que eu vou falar sobre a enquete, e para mim isso é muito importante enquanto mestre de uma campanha de RPG, é o seguinte, o destino de Battlefield realmente estava em jogo. De acordo com a votação, o reino, sim, poderia sumir do cenário. A gente já matou personagem importante aqui na guilda, personagem que inclusive já aparecia em quadrinho, romance, então a gente pode... A gente boa! Vocês participaram da morte deles. Como espectadores, talvez. Bom, a gente já matou personagem importante, então a gente pode realmente destruir um reino, pode mudar o mapa do mundo, e nesse caso seriam vocês que estariam fazendo essa mudança. Então... Bom... Acompanhem a gente aqui no episódio de hoje para descobrir se Belefeld existe ou não ainda. Eu queria só falar um negócio muito, muito, muito rápido, porque a gente precisa começar a aventura. Manda! Não, mas eu queria dizer que não é só o fato da gente ter colocado o destino do cenário na mão dos leitores, que é um negócio arriscado e ilegal. Mas no meio de toda essa bagunça, além dos memes e etc, a gente teve, tipo, o próprio plot e a votação inspiraram um conto que eu escrevi, e inspiraram um conto que o Leonel escreveu, que é o mais legal, porque a gente teve o lance dos bots que aconteceu, que foi uma infelicidade, né? E a gente tinha mil jeitos de lidar com isso. Um leitor, um fã que votou em Uden, ajudou a gente a resolver esse problema, e o Leonel conseguiu transformar toda essa treta dos bots num conto muito foda e transformou o rapaz que ajudou a gente em personagem de Tormenta. Então, assim, embora a gente também gosta de outros jogos, a gente também é fã de D&D, a gente também gosta de outras franquias de RPG, e a gente admira muito o trabalho de várias editoras, inclusive brasileiras. Mas a grande vantagem de Tormenta, que fica cada vez mais claro, é que isso, esse tipo de coisa, esse tipo de tratamento com fã, você só vai ver em Tormenta, e você só vai ver com a gente. Entendeu? É só isso que eu queria falar. Se isso não é um cenário vivo, se isso não é um cenário que fala com o leitor, desculpa, eu não sei o que é. Bom, vamos começar. É o dia seguinte à batalha. No dia anterior, depois de lutar, vocês ajudaram a curar os feridos, a prender os inimigos capturados. Depois disso tudo vocês... Identificaram todos os itens mágicos? Também cataram os itens mágicos. Sempre tem um lutezinho. Depois disso vocês caíram no chão, exaustos, dormiram. Na manhã seguinte vocês acordaram com a chegada de um mensageiro, dizendo que o rei havia sido assassinado e que a capital estava sitiada. Isso tudo foi narrado no finzinho do episódio anterior, que foi o que começou justamente a votação. Bom, depois disso o clima no Castelo da Luz ficou aquele misto de alívio pela vitória com a apreensão pelo futuro do reino. Então vocês andam pelos corredores e veem os cavaleiros, os guardas, os escudeiros, os criados do castelo, enfim, todo mundo que habita ali, se parabenizando, se abraçando, felizes pela vitória, mas também se perguntando o que vai acontecer. Vocês sabem que vocês vão ser uma batalha, mas a guerra ainda está rompendo pelo reino. Palavra de honro que eu não estou só atrapalhando. Na verdade, tem uma coisa que o Lothar vai querer fazer ou não, dependendo de uma rolagem. Pelo décimo nível que eu consegui agora de Paladino Vassalo, a minha habilidade é que uma vez por aventura eu tenho direito a um orçamento. Tipo, eu ganho uns tibares. Se eu conseguir muita grana, e isso depende de uma rolagem, se eu conseguir muita grana eu vou ter que, eu vou, eu tenho um plano. Se não, se for tipo merrequinha assim, daí não funciona. Rola agora, nós já vamos explicar de onde é que vem isso. Tá. A gente vai depender de grana que o Leonel vai rolar num dado. Ah, cara, assim, é só um, é só uma ideia. Não quer dizer que nem que vai ser uma ideia boa, talvez vocês nem gostem. É isso aqui vezes 100. 600 tibares? Não, 20, 2 mil tibares. Ah, 2 mil tibares. O, é, em princípio não vai dar pra fazer o que eu queria, mas eu posso, eu posso tentar. É, esse dinheiro é teu, né? Uhum. Anota ele, pode acumular. Tipo, no, no, numa situação normal seria tipo impostos e coisas presentes de nobres, porque o Lothar agora, ele tá ascendendo na nobreza. Mas, nesse, nesse, nessa conjuntura, isso, contexto, obrigado. Nesse contexto, eu acho que, tipo, sei lá, seria Lothar alguma coisa assim. Nós já vamos chegar aí. Bom, é o meio do dia e vocês são convocados por um dos páginas do Castelo da Luz até o Salão Principal. O Alan Thorin tá lá, junto com vários cavaleiros e guardas que lutaram na batalha, vários com bandagens pelo corpo, alguns se apoiando nos companheiros. O Alan Thorin olha pra vocês assim que vocês entram. Na verdade, os olhares de todo mundo se voltam pra vocês. O Alan Thorin fala. Em nome da Ordem da Luz, da Cidade de Norm e de todos os devotos de Calmir, Deus da Justiça, eu agradeço a vocês. Vocês derrotaram o general inimigo e, através de uma manobra tática inusitada, viraram a maré da batalha. Seus atos de bravura impediram que inocentes fossem mortos e que o Maltrim faça. Ser Lothar, aproxime-se e ajoelhe-se. Eu vou me aproximando assim, tremendo. Na verdade, o Lothar tá... Ele chamou o Lothar de Ser, chamou o Lothar de Ser. Na verdade, o Lothar tá se controlando pra não chorar, porque ele sabe que o... Não, é verdade, porque ele sabe que o rei morreu e, tipo, era um dos poucos reis bonzinhos, boa gente. Então eu... Forçando assim, tremendo o Lothar e me ajoelho na frente dele. Ele saca a espada dele enorme, coloca sobre teu ombro, sente o peso do metal. Ele te encara com aquele rosto severo. Escapa a olho, deixando a expressão dele ainda mais impiedosa. Foi você que deixou a espinha escapar. E ele fala... Eu gostava do rei! Ele não sabe, né? Vai depender de alguém falar. Sempre tem um Paulo Cooper falar baixinho assim. Ele diz... Homens nobres perderam suas vidas ontem, deixando terras e camponeses sem guardiões. Como senhor de norma, irei atribuir a você um feudo nessa terra. Parte da colheita desse feudo será dada a você, para que continue sua luta pela justiça. Nossa, agora que o Lothar desmaia, Nargon. Cara, ele não levanta mais desse ajoelhado. Isso não é um presente. Não é uma dádiva. É uma responsabilidade. Pela graça de Calmir, declaro que, a partir de hoje, você possui o título de Barão. E deve ser chamado de Lorde Lothar. Eu vou até mudar aqui. Vou até mudar o nome aqui na minha ficha, cara. Não é assim na Lothar, é Lorde Lothar. E foi naquele dia que Lothar anotou no seu... Meu querido diário, hoje ganhei um baronado do senhor... Acho que somos amigos. Ele olha... Eu olho para ele assim... Sir... Eu... Existe algo que precisa saber. O homem que matou sua majestade, o rei Igor Janss, o pirata espinha... Ele só está livre... Porque eu o libertei. Ele estava preso... Na argon... Eu o havia capturado. E fui eu. Eu fui o culpado por libertá-lo. Cavaleiro libertou... Perdido, Kluke não sabia! Kluke estava lá! Kluke ajudou a libertar! Kluke abriu a porta e falou... Pode passar! Não incrimina Kluke. Kluke não lembra Kluke que não aconteceu. Ele olha para ti... Um erro, Lothar, com o qual você terá que conviver. Mas lembre-se sempre que não cabe a nós... Dispensar a vingança... Mas sim... Levar a justiça. Eu... O comando... A levar o pirata espinha... A um tribunal de Calmir... Para que enfrente... Seus crimes... E um julgamento justo. Baixa a cabeça de novo. Eu fico vinte aventuras falando a mesma coisa. Vinte aventuras, vinte aventuras... Aí vem esse arrombado... Baixa a espadinha e fala... Vai lá fazer aquilo que o cara está falando... Faz vinte aventuras... Aí ele vira e fala... É verdade, agora eu vou. Ele está falando a mesma coisa que você! Você devia falar assim... Concordo, o cara está certo... Moral... Não, calma que vai chegar a minha vez ainda... Te aquieta... Fica feliz, cara... Fica feliz, poxa vida... Bom... O Amentóren... Alto comandante da Ordem da Luz... Sumo sacerdote de Calmir... Que não cura... Ele olha para os outros três... Para o Clunk... Para o Kadin em primeiro lugar... Ele diz... Clunk... Já fui um guerreiro tribal... E... Sei bem a força que um espírito livre como o seu pode ter... Sinto-me honrado em... Considerá-lo meu... Irmão de armas... Kadin... Clunk com vergonha... Clunk não tomou bem... Essa semana... Jovem Kadin... Se todos usassem seus poderes para o bem... Como você... Não precisaríamos ter uma tradição... Contra a magia arcana nessa ordem... Pera... Vocês têm uma tradição contra a magia arcana nessa ordem... E eu ajudei vocês... Ah, senhor... A gente faz o que pode... E... Eu estou aqui para mostrar que... A gente pode fazer o bem com o que a gente tem... Ele acena com a cabeça para ti... Saiba que em qualquer terra... Sob a minha guarda... Você será sempre livre... Para usar sua magia... Aí... Comentário entre aspas... Ué... Eu não podia antes... Na verdade sim... Em Belefeld não é proibido usar magia... Mas os Cavaleiros Olhos não gostam... Ah... Ninguém reclamou... Quando eu fiquei tocando... Melodia revigorante... Lá para curar todo mundo... Sabe... Ninguém falou... Não pode... Magia e tal... Aliás... Senhores... Senhores... Senhores da guilda... Meus companheiros... Eu melhorei a magia revigorante... Agora ela é magia revigorante... Maior... Ou seja... A música que o Clunk gostava... Eu troquei por uma música que o Clunk vai gostar muito mais... Porque agora ele recupera... Seis... De seis pontos de vida... Agora você canta em falseto... É a versão... Agora tudo com orquestra... Euro... Metal com orquestra... Por fim... Valentorin deposita... O olhar dele... Sobre o Nargon... Ele diz... Nargon... Não deposita que eu não sou poupança... Você demonstra só honra de forma diferente do que eu aprendi... Mas é honra mesmo assim... Mesmo que você mesmo não veja... Você tem o meu respeito... Acabou aí? Acabou aí? É sério? Sim... Sérião... Eu não te acho um bó... Sérião... Desse por satisfeito... Basicamente... Eu vou... Eu vou lá perto dele... Assumir... Que um criminoso pirata... É bom e ajudou ele... Então... Fica de boa... Você tá bem... Você tá legal... Já tá bom demais... Não... Eu vou lá perto dele... Eu vou lá perto dele... Eu vou lá perto dele... Eu vou encarar ele... Ai cara... Eu chego lá perto... Eu chego lá perto dele... Pra ficar assim ó... Olho no peito... Pela diferença de altura... Porque ele é alto... Entendeu? Não... Eu me aproximo dele... Tu se aproxima dele... Tu escuta... O canto do ouvido... Atrás de ti... O som de algumas espadas sendo... Levemente desembainhadas... Aquela coisa que o cara só tira o início da lâmina... Mas o Arnithorin não faz nada... Só tá te esperando... Ele confia em você... Você é bom... Ele achou você um cara legal... Há cinco anos... Os Cavaleiros da Luz... Detiveram o meu pai... Draco Mandíbula... E confiscaram dele tesouros que... Eram dele por direito... Que ele roubou... Com direito... Que ele roubou honestamente... Se vocês querem... Me ajuda... Se você me acha tão honrado assim... Eu quero... Dois tesouros especificamente de volta... Ele só tá te olhando... Mas... Tu sente aquele... Silêncio... Sim... No salão... Peso do silêncio... Sim... Eu quero de volta as pistolas do meu pai... Quando tu fala isso... Uma onda... De suspiros... Tiros... Errou... O que que ele falou? Pistola? Um monte de gente falando... Vocês... Os outros três... Notam que o Nargon... Conseguiu mudar o clima do salão... Muito rapidamente... Quando o Lothar... Estava lá... De olhado... As pessoas estavam naquele silêncio... Respeitoso... Mas... Tava aquele clima... De... Vitória... Quando ele se levantou... Aplaudiram... Comemoraram... Agora tá tudo quieto... Tenso... O... Alentor em quebra... Esse silêncio... Ele diz... Não posso ajudá-lo... Armas de fogo... São ilegais... Pelas leis do reinado... Que seguimos aqui... Eu falo... Elas foram... Ele... Tu fala... Ele... Tu interrompe ele... Ele meio que fala... Sozinho... Ele termina dizendo... Elas foram destruídas... O que foi? Lore de Lothar... Ah... Elas foram destruídas... Não tem muito pra acrescentar... Se elas foram destruídas... O senhor... Eu quero que elas foram destruídas... É... Eu falo assim... Eu falo... Meu Lorde... Voz tremenda... Assim... Me desculpe... Mas... Existem... Existe uma ordem... Que é... Que tem a permissão... De usar... Armas de fogo no reinado... Aliás... Existem duas... A primeira... É... Eu escrevi as duas... Inclusive... A... A primeira... São... Os xerifes de Asgard... Meus amigos... Contaram... Que... Encontraram um deles... Já morto... Mas encontraram... E a segunda... São os... Mosqueteiros Imperiais... Eles... Pediram... O direito... De... Usar armas de fogo... O rei Imperador Torme... Não os deixou... Mas pensou no caso... Me diga... Me diga... Se aqueles... Não eram... Tempos mais simples... Se... O próprio... Rei Imperador... Considerou... Permitir isso... Num tempo... De relativa paz... Um... Lorde da Ordem da Luz... Não poderia permitir... No tempo da maior guerra... Que já vimos... Isso também... Mas a questão... A questão... É que as armas... Não eram... Espônios... As armas... Não eram... Tesouros roubados... As armas... Foram feitas... Para o meu pai... Eu achei... Que os Cavaleiros da Luz... Eram proibidos... De tomar os bens... De outras pessoas... Aquilo... É uma herança... E é uma herança... Que me pertence... Se a sua preocupação... É sobre usar... Armas de fogo... Dentro do reinado... Não se preocupe... Porque eu não tenho... Esse talento ainda... Mas eu as quero mesmo assim... Eu não consigo fazer isso... Ele... Suspira pela primeira vez... Vocês tem razão... Mas como eu disse... Está... Fora do meu alcance... Essas armas... Certamente foram destruídas... Certamente foram destruídas... Vejo uma mudança de discurso... Quando tu fala isso... Tu nota de fato... Se aproximando... Humilde... Segurando o seu chapéu... Do lado do Alen Thorin... Um dos... Castelães do castelo... Um dos criados... Que administra o Castelo da Luz... E ele... Chega... Do lado do Alen Thorin... E ele faz assim... Elas podem ter sido destruídas... Elas talvez... Tenham sido destruídas... O que está insinuando o homem... Por que tais armas... Não teriam sido destruídas... Nós tentamos senhor... Mergulhamos as pistolas na forja... Mas... Elas não derreteram... Atiramos as pistolas da torre mais alta do castelo... Mas elas não quebraram... É... Outra coisa idiota de se fazer... Vamos destruir... Uiiiiiii... Chocando pela chave... Deixa... Deixa com clunk... Clunk e ressalve... Nós não... Nós não tínhamos um clunk na época senhor... Elas... Não sabíamos mais o que fazer... Então simplesmente... As prendemos num cofre... Nos calabouços do Castelo da Luz... Para que não caíssem em mãos erradas... O melhor jeito de não cair em mãos erradas... É dar nas mãos certas... É justo que eu as tenha... Comentário em... Olha pro Nargon e diz... Você tem razão... Nargon... É justo que você as tenha... Fragam as armas... Deste homem... Mas não vai usar... Viu... E eu falo no ouvido... O Nargon... O Nargon fala isso cara... E dai tipo... Baixa... Em vez do Aclins... Baixa só um tapa-olho... Assim... E eu... Eu chego no ouvido do aleitário... E falo assim... E além de tudo... Eu criei você... Seu tonto... Eu sou seu pai... Não... Pera... E vocês... Espectadores que estão... No chat... Estão vendo... Vocês estão vendo... É... J.M. Trevisan... Tretando com o personagem... Que ele mesmo criou... Não é sempre que isso acontece... É... O cara bota o filho no mundo... O filho fica rebelde... Não obedece mais o pai... É... A história da humanidade... É não... Já foi criado... Tipo... Eu criei... Aí o outro que botou... As falas na boca dele... Entendeu... Tipo... Foi dar rolê... Se não a fumar... Não devolpa as drogas... Conhecer a mulher... Eu sou faladino... É... Bom... Os criados trazem... Uma caixa de ferro... Não é um baú bonito... Nem nada... Ela estava... Escondida... Todo... Empoeirado... Na argom... Tu toca na caixa... Fica a marca dos teus dedos... Tu abre... Vem aquela nuvem de pó... E tu vê... Par... De pistolas... Que um dia pertenceu... Ao temido Draco Mandíbula... O... O nome... Que levava medo... Aos habitantes do... Do mar do leste... Mas pra ti sempre foi... Simplesmente teu pai... Bom... Nargon... Você não sabe ainda... Mas... Não são pistolas normais... São pistolas que não podem ser destruídas... Mas eu vou cuidar delas... Mesmo assim... Com todo o carinho... Isso aí... Tu pode anotar depois... Mas para tu saber... É um par de pistolas... Mágicas... Mais três... E... Elas são as pistolas do mentiroso... Elas tem uma habilidade especial única... Pode gastar um uso do talento impostor... Para dar um tiro que... Atinge pelas costas... Automaticamente... Pegando o oponente desprevenido... Mesmo quando ele não está de costas? Mesmo quando ele não está de costas... É a bala do pica-pau? É a bala do pica-pau... Ou... Para ter uma bala a mais carregada... Tu simplesmente... Mente que tinha uma bala a mais... E o poder da pistola... Faz isso se tornar realidade... Tá... Seguinte... Só falta aprender a tirar... E não estou brincando... A partir... De hoje... A gente vai ter sérias conversas... Sobre otimização de personagem... Eu sei o... Eu sei o talento que tu vai pegar... Não precisa... Não precisa se preocupar com as coisas... Tá bom... Você né... Ele não... Você... Não... Quando as pistolas são em pegs... O clima volta a ficar... Mais leve... De comemoração... Os cavaleiros... Estão os tiros para o alto... É... Isso aí ganhou... Caralho... Você viu... Volta a música né... Também... Mas... Vocês estão ali ao redor da Nentorin... E... Ele continua sério... Ele deixa os cavaleiros comemorarem um pouco... E ele fala de novo... Não é hora de comemorar... Não enquanto nossos irmãos de Ross Fallen lutam por suas vidas... Amanhã... Ao ar do sol... Iremos marchar... Vencemos os mercenários... Agora... Vencemos o exército de Uden... Eu achei que a gente já tinha crido... Ele fala com vocês... Mais baixo... Nós não iremos partir amanhã... Não... Não... Vamos agora... Não há tempo a perder... Mas então o senhor... O senhor mentiu? O senhor é paladino... O senhor não pode fazer essas coisas... O senhor é... O senhor é... O senhor é... Os poderes de classe... Não vai mais... Ó... O Camilo tá vendo... O Camilo tá vendo essas coisas... Ah... Eu sou o sumo sacerdote... Eu posso mentir de vez em quando... Ele diz... Os homens precisam descansar... Nós... Não poderemos ter esse luxo... Reparem... Seu equipamento... Encontrem-me... No portão principal... Ah... Seu Guilherme... Uma coisa que eu... Eu esqueci de perguntar para você como mestre... A gente recuperou ponto de vida... Ponto de imagem... Essas coisas tudo? Sim... Vocês vão recuperar... Não se preocupe com isso... Podem... Podem desconsiderar qualquer dano... Da última sessão... Eu gostaria de aproveitar essa pausa... Para dizer que eu acho que a gente bateu... O nosso recorde de audiência... Temos 324 almas assistindo... A stream... Obrigado para todo mundo... Que tem alma... E obrigado para os que não tem alma... Também que estão assistindo... Exato... E a gente tava na capa da Twitch... Até pouco tempo atrás... Não sei se ainda estamos... Então... Pessoal tem alma... Tamo junto aqui... As vezes a pessoa não tem alma... Mas tem coração... Guardado... Ah é... Podem ser bots... Então se for em bots... Valeu bots... Alguma coisa boa... Que os bots fizeram essa semana... Piados... Bom... Vocês vão fazer mais alguma coisa... Em Norma... Ou no Castelo da Luz? Sim... Descansar para recuperar ponto de vida... Magia, etc... E identificar os itens mágicos... Que a gente achou... Lembra? Você acha que a gente não lembra? A gente não lembra? Vou identificar... Vamos identificar... Ver o que que faz... Jogar alguns pela janela... Pra ver se que é... Cadim... Tu passa o resto... O Magodzilla... É a melhor pessoa... De acordo com o Cebolinha... O Nargon... Agora ela tem alma... Agora ela tem alma... Que pera... Que pera... Cadim... Tu passa o resto do dia... Numa das várias capelas... Do Castelo da Luz... É o único lugar... Que tu consegue... Um pouco de calma... Tu analisa os itens... E... Seguinte... A espada do... Comandante... Do Capitão Mercenário... Que vocês derrotaram... O Hargan Trozik... Ela é bastante poderosa... Ela tem encantamentos... Variados... Forjados nela... Não é uma arma... Que necessariamente... Seja útil... Pra vocês... Não é... Nenhuma arma... Que vocês usem... Mas tu sabe que é uma arma... Valiosa... Pode ser usada... Tipo... Vocês estão no meio de uma guerra... É uma arma poderosa... Ela certamente vai ter... Uso... O que te chama mais atenção... São aquelas... Tô notando as coisas... Que pode ser útil... São aquelas... Máscaras metálicas... Que estavam cobrindo o rosto... Dos magos... Que vocês enfrentaram... Tipo um véu... Só que de... Anéis metálicos... Certo... Bonito isso... Tu toca neles... Tu tira a mão... Tu tem a impressão... Quando tu toca... Tu tem um lampejo... De algum outro lugar... Um salão... Repleto de... Teias... Poeira... Algo antigo... Algo poderoso... Algo maligno... Hum... Isso não é bom... Sai magia do mal dali? Sai magia do mal dali... Sai magia do mal dali... Oh... E aí... Isso quer dizer... Eles são... Vocês conseguiram dois desses elmos... Dois desses capuzes... Eles são bem diferentes... Da espada... A espada é só uma arma... Que um... Que o Hargan encontrou por aí... Ela é poderosa mas... Ela não tem nenhuma origem específica... Algum mago encantou num lugar... Um anão... Forjou com... Mais poderes... Enfim... Agora... É... Esses elmos foram... Feitos pela mesma pessoa... Os capuzes... Com o mesmo ritual... Os capuzes... Tu pode tentar analisar eles... Melhor... Para descobrir mais... Sobre eles... Sim... Detectar magia... Distância e tal... Com vidrinho na frente... Tu vai demorar... Tu vai demorar... Bastante tempo para isso... Defina bastante tempo... Dias... Semanas... Talvez... Vai ter que ir... Pessoas... Vocês estão vendo um mestre... Que deu item mágico... E fala... Vocês vão levar semanas... Para descobrir o que eles fazem... Oh... Na verdade é assim... Faz um teste de identificar magia... Ok... I can do that... Vamos lá... Teste de identificar magia... Pera lá... Cadinho... Vocês confiam em mim? Vocês acreditam em mim? Em parte... Em parte... Eu olho... A gente bate palma... Para você não... Sumir... É... Fui mal... 26... 26... 26... 26... Tu tem uma noção... Do tipo de encantamento... Que eles têm... Hum... Tem um encantamento... Bastante útil... Eles... Criam uma aura... Protetora ao redor de quem... Quem quer que esteja vestindo eles... Mas eles fazem mais do que isso também... Eles não... Cobrem só o rosto... Do usuário... Eles também bloqueiam os pensamentos dele... Então os pensamentos não podem... De qualquer tipo de detecção... É... Não pode ser detecção... Provavelmente não dá para detectar... Se a pessoa é maligna... Nossa... Como se não soubesse... Hum... Ok... Ok... O que mais... O Cadim... Tá lá... Depois você me fala de qualquer outra coisa... Poção... Essas coisinhas... Trinclates que a gente achou... Tá... Que provavelmente a gente achou... Essa espada... E esses capuzzes... E... Algumas coisinhas simples... Sei lá... Poção... Pergaminho... Depois você fala... Vocês têm tanto disso... Tanto daquilo... Etc... Ok... Enquanto o Cadim está lá... Solitário... No silêncio de uma das capelas... Mais alguém faz alguma coisa? Hum... Não... Manda lá... É... 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 Seguinte... Eu vou tentar comprar... Um negócio... Eu sei que tipo aqui não é shopping... Mas imagino que tenha o arsenal do... Do castelo e eu possa tipo fazer uma contribuição e tal... Sim... Ó... Vocês estão... Enorme... Essa cidadezinha aqui... Quando vocês chegaram não tinha essas pessoas... Porque estava todo mundo com medo... Entocado dentro dessas casas... Agora... Aos poucos... As pessoas estão saindo... Tem até... A feira da cidade vai ser aberta... Provavelmente... Mas claro... Dependendo do que tu quiser... O Castelo da Luz... É o melhor lugar... Seguinte... Eu quero... Um... Escudo... Reforçado... Reforçado... É um... Um... Um aprimoramento de... Armaduras e escudos... Que está no Manual do Combate... A armadura e o escudo do Lothar... São reforçados... Ele tipo... É um bonequinho Michelin... Assim... E eu quero um escudo reforçado... Pro... Meu... Escudeiro... Que é um anãozinho... Um... Golem... Robozinho... O Eisenhry está... Também conhecido como Pimp... Tem um nome que... Tem um nome que só ele sabe falar... E tem um nome que todo mundo sabe falar... Então... É Pimp... Sem exagero algum... Tu provavelmente está no melhor lugar... Do mundo de Artham... Para comprar... Um escudo... Está no maior castelo... Da maior ordem... De cavaleiros... Do... Do reinado... Então... É só pagar... Que tu consegue comprar... Tá... Comprei então... Isso quer dizer que... O Pimp... Tem mais um... German Class... O que significa... Mais um German Class... Para mim... Porque ele está sempre... Dando... A forcinha lá... Oi... Tudo bem? Ah... Tinha que ter um Robin envolvido... Claro... Tinha que ter um combo... Por trás... E eu pensando... Ah... Que legal... Está fazendo o roleplay... Protegendo o escudeiro... Né... E... Mas... Mas... O que eu quero mesmo... Eu não tenho dinheiro para comprar... Que custa 3 mil... Então eu vou economizar... Ah... Me sobrou... Me sobrou 1.400... Então eu vou... Eu vou economizar... Lotar... É trabalhador como você... E ele... Ele precisa economizar... A gente tinha que arranjar um... Um NPC... Fodão... Para ficar com o nosso dinheiro... Igual a gente fazia na nossa mesa... Né Cap... Que a gente jogava... A gente jogava... Forgotten Realms... A gente deixava o nosso dinheiro com o Elminster... É... É... Vai lá... Você pode guardar para a gente... Quem vai roubar o dinheiro do Elminster? Gasta... Ah... Vocês podem deixar com o Salinha Lão... O problema é que... Ele pode gastar... Nossa... Ele vai reinvestir... Tipo branco, né? Sim... Bom... Vocês acabam encontrando... O Alen Thorin... E vocês partem... Para... Na companhia... Do Alto Comandante da Ordem da Luz... O maior herói... Do Reinado... De não... Sério... É... É... Canon... Ele é o maior herói do Reinado... Vocês não podem mais discutir... Ô Guilherme... E os itens mágicos... O outro morreu, né? E você matou... É... Que itens mágicos que eu achei, Guilherme? Ah... O resto tudo quebrou... Na bagunça... Olha só... Só tem as duas... As duas colifas... Os dois capuzes... E a espada... Ah... Bom... São... Cinco dias de viagem... Vocês... Avançam... Junto com a Alen Thorin... Por... Uma estrada de terra... Que liga... Norma até... Ostfalen... Essa estrada cruza... Campos ondulados... Eventuais... Pontezinhas por rios... O clima que vocês já estão bem acostumados... Com o clima de Benefelder... É bastante úmido... Com neblina e orvalho... Pela manhã... O céu quase sempre é cinzento... Carregado de nuvens... Com... Eventuais... Faixos de luz solar... Ao longo desses dias... Vocês passam por alguns feudos... A maioria abandonados... Ah... Quando encontram um feudo habitado... Vocês... Tem onde dormir... Conseguem... Sentar bem... Mas... Na maior parte das noites... Vocês acabam dormindo... Sob as estrelas mesmo... Ah... O Alen Thorin não... Parece nem um pouco... Preocupado com isso... Ele mesmo... Tira a armadura dele... Ele não trouxe o escudeiro... Ele está... Em casa... Tanto nos castelos... Quanto... Nos ermos... É... São dias calmos... No geral... As estradas vazias... Mas... Vocês sabem... Que isso é apenas a... Calmaria que... Antecede a tempestade... Bom... O... Eu não vou perder tempo com isso... Mas só pra... Falar o meu roleplay... O Lothar pede... Pro... Pro Alen Thorin... Rezar com ele... Tipo... Pô... O sumo sacerdote... Do Deus dele... Não é... Comum... Tipo... Eu quero tipo... Sabe... Pô... Me ensina aí... Me dá uma força... Já que você não cura mesmo... Rezar pelo menos sabe... É né... Tipo... Rezar é roleplay... Não precisa ter... Não precisa curar... Ah... Tem que fazer um conhecimento de religião... Vamos ver se sabe... Rezar de mentira... Eu? É... É... Na verdade... Você vai fazer um conhecimento de religião... Pra dizer se você não passa feio... Na frente do oriental... Eu... Não... Tenho... Conhecimento de religião... Eu tenho... Estratégia e nobreza... O Lothar é... O Lothar é... Paladino... Estadista... Pô... Pera aí... Paladino presidenciável... Eu chego pro Lothar... 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 Reza isso aqui pra ele... Ó... Vinte e quatro... Conhecimento de religião... Ó... Anota aí... A gente sopra uma reza qualquer... Tu nota na verdade... Que o Lothar é... De fato a cada noite... Ele se retira... Se ajoelha num canto do acampamento... E fica um bom tempo em silêncio... Tu conhece a história dele... Ela é... Famosa por todo mundo... Ele era um antigo chefe... Um chefe tribal... Um homem... Selvagem... Furioso... Violento... Algo mudou... Na vida dele... Pra ele se tornar um homem justo... E... Honrado... Apesar de que ele não abandonou os caminhos... Tribais... De... Valentia e... Liberdade... Ele não se opõe a tu... Se juntar a ele... Inclusive ele... Dá as mãos a ti em algumas rezas... É... O mais perto que tu já chegou... De um deus maior do panteão... Tu tá a um passo de calmir... Ah... O... O Lothar tá muito emocionado... Sim... Muito mesmo... Eu... Assim... Tipo... Enquanto a gente tá viajando... Eu meio que... Pai... Eu fico pedindo... Conselhos espirituais... Pro Alenthorin... De verdade... Tipo... O Alenthorin é o melhor cavaleiro do mundo... É... É o equivalente da gente tá... Viajando com uma mistura de Lancelot com Galahad... E tipo... Pai... Eu pergunto pra ele... Hmm... Sabe... Como ser cavaleiro... Como não tirar tanto... Primeiro... Para de soltar os prisioneiros... Para de soltar os prisioneiros... Isso não é legal... Vocês têm algumas boas conversas... Durante esses dias... Assim... Mostrar aqui... Uma imagenzinha de um típico feudo de Belefeld... Vocês passam... Vocês avistam isso ao longe... Várias vezes... Mas... Sem movimento... As pessoas estão... Intocadas... Por causa da guerra... Enfim... Após cinco dias... Vocês avistam colunas de fumaça no horizonte... E vocês sabem... Que estão se aproximando da capital do reino... E também do resultado da votação... Muito em breve... Será... Descoberto... No meio da fumaça... Você vê sair uns coraçãozinhos... E uns... E uns... Coraçãozinhos... E uns cara... Os cara vem e joga... E outro... Taca coraçãozinho... O resultado da votação... Vai ser revelado aqui... Hoje e agora... Assim... Logo logo... Ó... Se vocês forem embora... Depois de revelar essa porra aqui... Eu mato todo mundo... Ó... Vocês vão... A gente tá batendo vários recordes de audiência... Mais uma hora de caminhada... E... Enfim... Vocês avistam... A cidade é uma metrópole... Com muralhas enormes... Portões de ferro com mais de 15 metros de altura... São tão grandes que o mesmo clunk... Em tamanho gigante poderia passar... Sem se apertar... Num dia normal... Haveria milhares de pessoas... Cruzando esses portões... Seja pra participar de uma das feiras da cidade... Seja pra resolver negócios... Num dos vários palácios que tem lá dentro... Mas hoje... Os portões são trancados... A estrada tá vazia... Os campos ao redor da cidade... Que ficam... Sob as sombras da muralha... Estão... Sem ninguém... Mas repletos de corpos caídos... Armas quebradas... Enfim... Todos os sinais de um gigantesco campo de batalha... Ainda tem... Focos de incêndio... Mas aparentemente... Tá num impasse... A mais ou menos um quilômetro da cidade... Vocês veem um acampamento gigantesco... Praticamente uma segunda cidade... Um mar de tendas... Bem... Ordenadas... Protegido por trincheiras... Mais ou menos... Mais ou menos isso aqui... Mais ou menos... Mais ou menos... Aqui... Oh... Acampamento purista... Oh... Acho que é um acampamento purista... Lembrando que vocês... Ainda não sabem exatamente o que aconteceu aqui... Os personagens de vocês, eu digo... A gente também não sabe... É... Acho que a gente também não sabe... A gente também não sabe... Lá no acampamento... Tá muito longe... Vocês veem... O movimento de muitas pessoas... Como... Formiguinhas... Mas... Vocês conseguem... Mesmo à distância... Reconhecer... As formas... Gigantescas... Dos... Colossos... Iudanianos... Aqueles... Construtos de... Pedra e... Metal... Negro... Que vocês enfrentaram... Mas tiveram que... Recuar... Vocês enfrentaram eles... Quando o Kulk não veio... É... O que se faz... Não tem imagem... Não tem imagem aí, Simone? Ah... Ainda não... Eu me esqueci... Mas... Ó... É assim... Se não tem imagem... Não tem Colossos... Vai falando que eu tento ver lá... Falar, né? Você esqueceu... Tá... Então não tem Colossos... Tem... Não, não... Não tem não... Não tem não... Não tem... Se o Mestre esqueceu... Não tem... O Kulk quer quebrar Colossos... O Kulk não quebrou Colossos... A última vez... O Kulk quer quebrar hoje... Bom... Vocês... Cinco, né... Vocês quatro... Mais anentorem... Na verdade tem também o Terbuchet... O Escudeiro do Lotar... Enfim... Né... Tipo... Umas setenta pessoas mesmo... Vocês observam isso em silêncio... O Alentorem fala... O que eu temia... O cerco... Continua... O que eu temia... O Colosso... Precisamos descobrir o que ocorreu aqui... Infiltre-se no acampamento... Tentem... Desestabilizar o exército e... Conseguir o máximo de informações possíveis... Eu irei... Distrair... O exército purista... Eu falo... Eu falo... Eu falo... Infiltrar-se... Sir... Eu olho pro Kulk... Eu olho pra mim... Eu olho tudo ali... Podemos fazer... É atacá-los... Kulk... 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 Quebra... Porra... Ele olha pra ti... Se me recordo bem... Você nasceu em solo... Yudeniano, Lotar... E Kulk é um... Bárbaro poderoso... O exército de Yuden também usa... Homens das cidades do interior... Treino em... Salões de chefes guerreiros... Kulk... Pode se passar por um desses homens... Hum... Gente secreto... Zero... 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 Então a gente vai Já que o Alentório mandou, cara Se o Alentório me der, você joga da ponte, eu me jogo, cara O Alentório é a pessoa que a minha mãe me avisou contra, tá ligado? Pessoas Nós vamos resolver isso com uma mecânica que já usamos antes A cena vai ser um pouco mais abstrata Que é o desafio de perícia Então, consome assim Vocês vão ter que ser bem sucedidos em Num total de seis testes Seis testes ao todo Não, seis testes pra cada jogador E aqui, eu vou mostrar o Colosso e o Daniano pra vocês Então, o que eu tava dizendo Vocês têm que ser bem sucedidos em seis testes Vocês podem usar qualquer perícia ou Outro tipo de jogada Desde que vocês consigam Justificar o uso dela Através da interpretação Interpretação Claro que Alguns testes mais plausíveis A dificuldade vai ser menor Outros, a dificuldade vai ser maior E alguns podem ser simplesmente Tão forçados que sejam vetados Por mim ou pelo chat Se o pessoal começar a falar assim Uh, fora a trash Aí tem que usar outra perícia Mas o chat não vai fazer isso O chat não vai O chat vai falar Vai, vai de boa Pode usar natação pra se filtrar no exército Não tem problema Natação Coisa mais bizarra que eu pensei no momento Bom Vamos lá Quem quer começar Cada um tem que fazer um teste Pra se infiltrar isso Isso É a dificuldade progressiva, né? Exatamente Então assim A minha sugestão é A gente deixa as nossas big guns Que são o Kadin e o Nargon Pro final Porque vai ser o mais difícil E a gente usa os tapados Que é eu e o Klunk no começo É uma estratégia Claro, o teste vai ficando mais difícil Porque enquanto mais perto do acampamento Mais guardas tem Mais sentinelas tem O que que tu tem aí, Klunk? Que possa ser usado? É, eu posso Eu tenho intimidação pra me passar Por bárbaro nervoso Rosnador de Uden Não me reconhece? Klunk, bárbaro sim Por quê? Vai entrar? Klunk odeio, mano Klunk Ele nem tá mentindo, né, cara? Ô, Klunk, é fácil você se disfarçar Do que que você mais gosta na vida? Presunto Ah, Klunk sabia essa Klunk gosta de presunto, certo? Sim, Klunk gosta Agora você imagina Que presunto não chama mais presunto Presunto chama Iuden Então o Klunk gosta de Iuden O Klunk agora faz uma cara muito pensativa Muito, muito compenetrado O Klunk tentando absorver essa ideia Você deu ideias abstratas para o Klunk Usando elementos Presunto Presunto Iuden Presunto O Klunk gosta presunto O Klunk gosta Iuden É bom, não força, não quebra o Klunk Cabeça de Klunk Bom, enfim O Klunk entendeu Que o Klunk tem que fingir Que é um bárbaro Que está de boas Com os outros bárbaros daqui Até aí O Klunk entendeu Acho que explicaram para o Klunk O Klunk finge que é um bárbaro O Klunk finge Se eu der um comandar agora Ele vale? Para rolagem? É Que é tipo um Vamos aí galera Nós consegue, caralho Vale Mas tu pode usar para um teste só Ah, tá Já deu Já tá bom Então eu guardo Eu falo de intimidação Minha intimidação não é tão ruim Vai depender da dificuldade do teste Então a gente guarda o comandar É isso? Ah, guarda o comandar Com o teste mais improvável Klunk Rosna Ixi, peraí Que tá tudo cobrado Aí o Klunk Deu uma engasgada na hora É O Klunk Rosna Mas tava com Coisa verde no dente Um Goblin Provavelmente Assim Vocês começam a descer Essa planície Tá toda devastada A grama amassada Queimada Vão cruzando corpos Como eu já tinha dito Armas quebradas Estandardos rasgados Uma que outra carroça de suplementos Tombada Eventualmente escutam Um gemido De um molibundo Logo Um grupo de Bárbaros mesmo De Uden Não Bárbaros Mas guerreiros selvagens Guerreiros mais brutais Que habitam o interior do reino Mas que também Fazem parte do exército Avistam vocês O Klunk Tenta um tipo de Comunicação Baseada em Rosnados Grrr Grrr Aí começa a ganhar uns pontos Pra Uden Mas assim É esse o número aí Que me apresenta É então Guilherme Você vai dizer Que ele não convenceu Como o Bárbaro Klunk Não convenceu Como o Bárbaro De repente rola um Cerrou os pontos de ação Não É Estou pensando Nos pontos de ação Apesar de Todo mundo tem um Um pouco Deu 23 Deu 23 Será que vai ser Será que vai ser Mais do que 20 A dificuldade do primeiro test Assim É um acampamento por isso Uma arma inteira Um arsenal inteiro Na verdade A estrutura deles É a maior unidade que existe São milhares de soldados Disciplinados Treinados Sei lá Cassário Tu é que sabe Eu não vou Não vou Colocar o grupo Em problema Klunk Gasta ponto de ação Klunk É um D8 É isso Isso aí Vamos lá É melhor que o último Ponto de ação Que eu gastei Pra quem não sabe Pra quem é novato Da guilda Todos os assinantes Têm direito A dar um ponto de ação Pra gente Mas é só os por assinante Muito bem Somou 28 Bem sucedido Eles não dão bola Pra vocês Tipo Olham pro Klunk Parece um guerreiro de Uden É um cara gigante Brabo E armado Até os dentes Que burro Vocês passam por ele O Kadim anda atrás Do Klunk Então eles não percebem Nenhum não humano É eu exatamente Não pareço Não humano É não é tão Estarado Tipo um centauro Minotauro Enfim Vocês estão se aproximando Do acampamento Alguém deu Ação pra Klunk É Klunk Não perdeu Podiação Idrun Obrigado Idrun Vocês estão se aproximando Vocês estão se aproximando Do acampamento turista Onde talvez Descubram o que aconteceu Também conhecido como Resultado da votação Quem é o próximo? Eu acho que é melhor eu É o Lothar Porque Sim Seguinte Eu vou fazer uma tentativa Sugerir um negócio De uma coisa Que provavelmente Ninguém vai gostar Que é o seguinte Eu posso tentar Diplomacia Minha diplomacia É melhor Tipo Só que diplomacia Teoricamente Não é pra isso Seria enganação Se eu quisesse Enrolar eles Então Não sei se o mestre Achar muito trash Eu tentar diplomacia Tipo de Sabe Tratar Os oficiais bem Botar uma moral Falar bonito Coisa e tal Não sei o que Quer usar diplomacia? Uhum Ok A tua sorte É que esse Por todos os seus defeitos É um exército disciplinado Eles seguem uma Cadeia de comando rígida Eles tem protocolos Tirando a parte Dos Dos guerreiros De salão De salão De chefe Que esses aí Obedecem mais A intimidação mesmo Então Tu pode usar Se fosse tipo Pra se infiltrar Na horda Da aliança negra Não ia rolar Eu tenho uma outra Ideia Que é usar Conhecimento estratégico Tipo Chegar assim É pois é Não Não Tem que ir Pelo flanco Tipo Porque aí você parece Um estrategista Né É falar Tipo Sabe falar Os jargão Assim Mesmo quando chega Uma agência de publicidade Pois é O job Ali O cliente Tá No deadline Você viu a manobra Que eles usaram Com o general Com o general O mercenário Ali no alto da colina Até acho melhor Então vai de conhecimento Estratégia Ainda bem Porque senão Você ia usar Diplomacia Que é o Eu e o Eu e o O É verdade Desculpa Não pode repetir Não pode repetir 31 31 Vocês já estão Quase dentro Do acampamento Agora Uma patrulha De cavaleiros De Uden Cruza com vocês Tu faz um cumprimento Típico militar Tu estudou Manobras O Lucas Do produto Do merchandising Do briefing E assim O Lothar Tecnicamente É Udeniano Sim Ele é 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 Como tu teve treinamento De cavaleiro Tu estudou Táticas e estratégias Do exército de Uden E quase todos os nobres Guerreiros de Arton Estudam Bom Próximo Tu É verdade Não É genial A nossa infiltração Que é o O Lothar Vamos usar a estratégia De atacar em cunha Pelo flanco E não sei o que E o clunk Tá bonito Estão realmente Estão realmente Parecendo um exército Deliano A gente A gente precisa Passar em Quantos testos? Seis Precisa passar em seis É Vamos lá Cadinho Eu? Eu? Mauro? Não quer na minha frente Não? Tá bom? Não pode ir Vai lá Eu gosto de artigo Sozinho Eu vou usar a diplomacia Que é o que eu tenho De bom Pra fingir que eu sou Alguém contratado Pelo exército Porque eu tenho Cara de moleque Sei lá O cara que carrega balde Que fica limpando a armadura Mas pra fingir Mas pra fingir Usar a diplomacia Pra pegar Os maneirismos E as As formas educadas De falar Que eu ouvi E tal E usar a diplomacia Pra aparecer alguém Daquele meio Agir da forma correta Pra alguém daquele meio Isso seria mais enganação Do que diplomacia Eu também tenho enganação Mas se eu usar enganação O Mauro me mata Mas Isso aí é É enganação Se tu for fazer Tu pode fazer isso Mas você está usando Enganação pura Eu vou usar impostor Se for o caso Então vamos usar enganação Não, pera aí Mas o Rogério Ou tu pode mudar O teu roleplay Para Tipo Tipo De repente Faz uma coisa De Tipo De Educação mesmo Em vez de tu querer Te fazer passar Tu simplesmente Sei lá Faz assim Como se tu tivesse Tivesse sendo Um Essa foi também Enganação Que eu ia falar É Então Vamos lá Enganação Enganação Apresentou o roleplay É o teste Bom Vou rolar Enganação Então Tu tem um penaltinho De dois Por que? Tem esses traços Delicados De gênio Uma tatuagem Que vai ter que cobrir Você está meio todo torto É Então Eu sou o cara Que carrega balde Que limpa Armadura Ah Tatuagem Ninguém no exército Tem tatuagem Ninguém Tatua Pantera E tigre Não 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 As tatuagem Que brilham É especial É um tigre estilizado Tá vendo Uma tribal Aqui Mas alguém Deu uma ideia Deu uma ideia De ele se infiltrar Como bardo Cantar uma música Sobre a morte De Belefeld Não lembro Quem foi que deu a ideia Eu vou entrar Como bardo Da região Melhor Quem que deu essa ideia Queijo porra E teve um Queijo É o nick Queijo porra Obrigado a pessoa Que teve a ideia Boa Mas tem um Um nick Muito estranho Então eu vou entrar Como bardo Mesmo Que eu uso a atuação Eu fico tocando música Isso Belefeld Vai cair E a gente Vai acabar Vai lá Deu 38 Serve Teres oitão Mano Eu cantei A atuação foi tão boa Mas tão boa Que os meus colegas de grupo Acham que eu tô contra Belefeld agora Tu conta uma Música Trágica De um exército Sendo destruído Os odenianos começam A chorar Só como eles não querem mostrar Que eles tão chorando Eles não olham pra ti Então À medida que vocês vão andando As pessoas Tirem O olhar do caminho Bom Vocês passaram Nos primeiros Três testes Vocês efetivamente Entram No acampamento Agora Vocês estão dentro Daquele mar De tendas E estandartes O Lothar E o Kadim São os que reparam mais Nos brasões Vocês veem o leopardo De Uden Vocês também veem As armas cruzadas De Kim Deus da guerra Mas Há outro estandarte Que vocês não reconhecem Uma mulher Empunhando Um machado Uma espada E com um martelo Nas costas Vocês podem fazer um teste De conhecimento religião Se quiserem Ou Eu tenho Eu tenho Eu sei quem é Eu inventei Essa personagem Pode ser o Bom Que coisa vai fazer 26 Pode ser conhecimento nobreza 26 Religião O Kadim Já Já foi Na verdade Kadim É algo Que tu nunca tinha visto Antes A mulher A mulher A mulher Tem as feições De Valkaria Mas ela Está portando As armas De Kim Eu explico Isso Para os caras Então Vocês já viram Isso Parece Valkaria Segurando as armas De Kim Ou é isso Ou alguém Muito Ou alguém Estava muito Chapado Quando foi Fazer aquele Estandarte E vocês veem Que é um Estandarte Que está Bem presente Bastante novo Tem alguns Estandartes De Uden Que dá para ver Que tem anos São esfarrapados A mesma coisa Com símbolos Sagrados de Kim Mas esse símbolo Quase todos os Estandartes Foram recém Bordados Ou pintados Enfim Vocês cruzam Vários batalhões Marchando De um lado Para o outro No meio Meio que Caindo E rolando E sendo pisoteados Goblins Cavando latrinas Levando comida Alguns cavaleiros Em armaduras negras Com capas Vermelhas Andando orgulhosos Meio que sentados Ao redor de fogueiras Um pouco isolados Alguns homens Mulheres Vocês não sabem Exatamente O que estão fazendo Aqui Não parecem soldados Mas eles Estão com armas Tipo Martelos Ansinhos Armas comuns São camponeses Que foram Foram Convocados Para a guerra Meio que Em cima da hora Tu pensa isso É a primeira coisa Que tu pensa É normal Exércitos Recrutarem Camponeses Meio que A força Mas Essas pessoas Parecem estar aqui Espontaneamente Elas estão felizes De estarem aqui E elas Têm algumas Máscaras Tu vê Nesses acampamentos Delas Vocês não sabem Exatamente O que que isso É ainda Vocês cruzam Alguns ritos Religiosos Ocorrendo Presididos Por clérigos E clérigas Com aquele Mesmo símbolo Que vocês viram No estandarte Valkária Com as armas De Kim E Vocês avistam No centro Do acampamento Uma grande tenda Certamente A sede O comando Desse exército Vocês avistam Uma segunda coisa Também Um lugar Aberto Que não tem Tendas Tem um enorme Buraco Escavado No chão Parece Tipo uma Mina de superfície Algumas Colunas De fumaça Negra Se erguem De lá O vento Sopra Um calor E Tem várias Torres De madeira Como Andanes E presas Nessas torres Vários Dos colossos Iudenianos Vocês não conseguem Ver exatamente Quantos É difícil De contar Tem muita Movimentação Que as pessoas Empurram vocês Mas Na faixa De Dez Mais ou menos Caralho Quem quer a rolagem Agora Sou eu Pela ordem É o Nargon Nargon Eu quero saber Mais ou menos Para onde Vocês querem ir Cara Puta Aqui Pera A gente Seria legal A gente Desestabilizar Esse povo Aqui Agora A minha pergunta É como A questão É que a gente Precisa descobrir O que aconteceu No começo De conversa Certo Exatamente Então alguém Precisa usar Obter informação Certo Tipo você E depois Seria interessante Sabotar Esses Colossos Entendeu Depois o Gui Pode até Me dar um bônus Por eu ter já Lutado E subido Num colosso Desse Mas vamos Saber como Sabotar Obviamente Então vou rolar Obter informação É isso Muito bem Olha Para saber O que está pegando O que aconteceu Quem que vai A atividade está cada vez Mais alta Vocês estão no coração Do acampamento Que é um excelente lugar Para conseguir informação Ficar a faca no coração Do acampamento Acabou a batalha Vou rolar Tensão Larga Qual lei 28 É isso 28 Não é tão difícil Não Menos de 30 Não é cara Te garanto Mas não é difícil Saber o que aconteceu Tipo Quem ganhou Tipo você chega na saída Do jogo E pergunta assim Quem ganhou Você pode não saber Quantos gols Exato Mano Tipo Eu já fui em estádio De civil Você chega para qualquer Você pode torcer para um time Encontrar o cara Do outro time E você fala Quem ganhou O cara fala 3 a 0 para nós Mano A escola pode crer É O problema é o seguinte Não existe um placar Não é um estádio de futebol Que tem literalmente um placar É tipo Aquelas entrevistas Que a Toro de Hollywood dá Que eles dizem Que muitas vezes Eles fazem o filme Fazem as gravações E eles não sabem Se o filme ficou bom ou não Eles só vão descobrir Quando eles assistem Junto com o público O filme todo montado Dá uma melhoradinha Nesse teste É Cara Tipo Eu conheço Eu sempre falo Tem que jogar contra o mestre 1 de 8 Ai 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 Vamos lá Ai ai Rolando Atenção E tirando 34 Vai 34 Gui 34 Agora foi Era 30 Seguinte Seguinte Margon Começa Tu deixa os teus colegas Um pouco Pra trás de ti Começa a conversar Com as pessoas Tu tem uma lábia muito boa Tu consegue Fazer parte De qualquer grupo De conversa Tu logo pega O tipo de coisa Que eles estão falando Eles estão dizendo Ah Elf tem tudo Tem que morrer E tu já chega lá Dizendo Elf tem que morrer mesmo Nem me risonha Me deu um ponto de ação Então eu continuo Por enquanto Nós estamos Todo mundo Com um ponto de ação Tu acaba Eu falo assim Na treta de Kim Porque é na paz de Chris Na treta de Kim Na treta de Kim Na treta de Kim Tu escuta Alguns soldados falando Ah O general vai Vai fazer um pronunciamento Ele está na nossa tenda Recebendo os Os oficiais de alto escalão O que será que Vai acontecer Alguns soldados rasos Estão Tão perdidos Quanto vocês Mas Tu pesca isso E tu vê Uma Praticamente Uma comitiva De De sargentos E capitães Cavaleiros Entrando Na tenda Ia ser mais legal Botar fogo nessa tenda Tu acaba Isso tudo faz parte Do teu teste Ter sido muito bem Tu consegue Se infiltrar na tenda Junto com esses Junto com esses oficiais Tu Teus colegas Atrás de ti Eles estão mais Discretos agora Meio que te acompanhando Quase como se fossem Tua guarda pessoal Tu pode até ter Roubado uma Roupa de Oficial Que estava num varal Qualquer coisa assim Botou chapéu de oficião Eu acho Oficial Eu tenho Com o meu Estandarte Arrivederci Né cara Eita com o Estandarte E quando vocês Entram nessa tenda Vocês todos Tomam um susto Por fora Ela parece uma tenda De pano Peles Tecido Uma tenda Bonita Muito melhor Que as dos Guerreiros mais Primitivos Mais rústicos Mas ainda assim Uma tenda Por dentro No entanto Ela é feita Ela tem um piso De mármore Negro e brilhante Vários Pedestais Com bacias Com água Límpida Vocês olham Chega da vontade De se lavar E beber água Tem quadros Com pinturas a óleo Nas paredes Nas paredes Nas paredes Retratando Antigos Generais E cenas De batalhas Gloriosas No fundo Vocês veem Um gabinete Com uma mesa De madeira negra Lustrosa Kadim Quando tu Entra Tu já sente Como se tivesse Um cheiro diferente Um brilho diferente Toda essa tenda Por dentro É feita de magia De fato Vocês veem Que alguns Dos oficiais Que entraram Alguns Estão com armaduras Completas Pesadas Ombreiras gigantes Outros Usam mantos Negros Com brasão De De Kim Embordado Eles Têm batalhões De magos Também Eu perguntei Kadim Kadim Magia Pega fogo Então Magia Produz fogo É que Se tem Defeita de magia De tacar fogo Na magia Se a magia Pegar fogo Já era É Mas não funciona Assim Não funciona Mas a gente pode dissipar Magias Imagina que era Mas Aí faz tudo Os caras viram Tipo num patinho Assim Seguinte Seguinte Vocês vêm Sentado Esses oficiais Com os quais Vocês entraram Meio que no bolo Param De pé Na frente Da mesa E Sentado A essa mesa De frente Pra entrada No caso De frente Pra vocês Um homem Jovem até Pra posição Que ocupa Traços Belos Rosto Bem Angular Reto Cabelos Loiros Curtos E óculos Uma coisa Que existe Em Arton Mas é Muito rara Vocês veem Esse Homem aqui Se eu soubesse Que se aparecer Eu não tinha te criado Seu desgracento Ixi Isso quer dizer Que ele não pode morrer Que ele vai aparecer Não vai Droga Não vai poder matar Esse cara Quando os homens Terminam de chegar Ao redor Da mesa dele Ele tá mais ou menos Com essa expressão Aí Do desenho Um pouco Indecifrável Mas nada Amigável Ele fala Um tom de voz Neutro Contido Ele diz Explique-me Novamente Como O melhor exército Do reinado Não conseguiu Invadir uma cidade De nobres Indolentes Um bocadinho Assim Segura Pra não mostrar Mas os oficiais Todos Olham pra baixo Eles lutam Como Como leões Senhor Não temem a morte Isso aí Ordem do leão Tá aqui Ou Estão Dispostos A dar suas vidas Pelo que acreditam Não há Não há tática Contra esse tipo De determinação O general Klinsmann É um homem É um homem É um homem extremamente Educado Inteligente Contido Mas Ele perde a paciência Ele bate na mesa Basta Não quero ouvir desculpas Nosso exército foi derrotado E eu fui humilhado Por tolos Metidos a heróis O general máximo Não irá me perdoar Mas não cairei sozinho Se não teremos Belefeld Que eles também Não tenham Ativem os colossos Devastem Essa terra Pessoas Por favor Façam memes Da interpretação Do Guilherme Bravo Não Tem que pegar Aquele vídeo Do Hitler Tradicional Que o pessoal Legenda Então Vamos legendar O do Guilherme Tá muito mais legal Aquele vídeo É demais Vocês Anotam O movimento Os homens fazem Sentido Começam a vir Na direção de vocês Vocês Claro Tem Uma escolha Vocês podem Sair junto Com a Essa leva De oficiais Aproveitando A A infiltração Do Nargon Ou tentar Alguma coisa Mais Ousada Enquanto Vocês Ou a gente Intercept Ou a gente Inter Ou O Gunk Bate É Lothar Nargon Enquanto O que a gente faz O que a gente faz O que a gente faz A gente está aqui No olho do furacão Enquanto vocês pensam Eu vou Chegar na hora Que todo mundo Queria E eu vou dar números A vocês Seguinte pessoas Foi uma votação Extremamente acirrada Nós sabemos Que no fim Teve o caso De fakes Mas Mesmo no início Quando a gente Literalmente Conseguia ver Todos os perfis Que estavam votando Ela estava Muito apertada Bem no iniciozinho No dia em que nós Postamos Belefeld Seu na frente Mas logo depois Yudem ultrapassou Yudem ficou na frente Ao longo De quase todo O primeiro dia Depois Belefeld Virou de novo O que Faz todo sentido Dentro da narrativa Da guerra Yudem Chegou Invadindo a capital Tem muralhas Poderosas E tal Foi difícil Mas logo Conseguiram Botar suas armas De guerra Em ação Conseguiram a vantagem Mas depois O espírito Empedernido Dos defensores Foi mais forte E Belefeld Não chegou A ficar atrás Em nenhum momento Mas A diferença Era Muito Muito pequena Nós tiramos Relatórios A cada dia A verdade É que claro Isso tomou uma proporção Que a gente não imaginava Mas Nós tiramos Relatórios A cada dia Na média A cada dia Terminava Em 52 52% A 48% Para Belefeld Ou seja Quase um empate Se isso fosse Uma estatística Seria um empate técnico Porém Não era E Nós temos Os números concretos Os resultados Finais Foram Para Yudem 1.509 votos E para Belefeld 1.686 Então foi Terminou com 53% Para Belefeld E 47% Para Yudem Belefeld venceu Foi uma vitória Porém Porém Eu preciso ser um pouco Justo com quem Voltou Perder O meu plano Realmente é Tirar Belefeld Na próxima edição Do cenário Eu já estava Preparando terreno Para convencer Os meus Estimados Colegas Mas Não foi isso Que o público Quis A maioria Votou Em prol Dos cavaleiros E eles Venceram Essa batalha Eu não vou Fazer nenhum Tipo de truque Baixo De mestre Do tipo de Ah eles Venceram Essa batalha Mas no dia Seguinte Vai vir Outra batalha E aí Eles vão Perder Isso aí Seria uma Traição Com o público A gente Jamais Vai fazer A guerra Vai continuar Isso sim Desde o início Foi dito Que era votação Para essa batalha Mas Essa batalha Foi vencida E Roste Falem Enquanto Essa trama Continuar Estará segura Pode até Em termos de história Que seja atacada De novo Mas não vai ser derrotada Isso foi O nosso resultado Definido pelo público É tipo Só Só para reforçar Tipo Só para reforçar Assim Eu sei que vai ter Muita discussão Posterior Amanhã Muita gente vai no grupo Discutir Assim Eu admito Qualquer tipo de discussão Menos a discussão De que a gente não foi leal Ou que a gente trapaceou aqui Ou ali O negócio foi muito sério Tipo Obviamente Ah puta Mas fulano fez perfil fake Ah Teve perfil dobrado Tipo Meu Essas coisinhas mais Tipo Menores Assim Dentro do aceitável Dentro da diversão Do negócio Tipo A gente não tem Nem como fiscalizar E nem era a intenção Porque tipo Embora seja importante Para o cenário Tipo Era para ser uma brincadeira Era para ser um negócio leve Entendeu? Não era nem para vocês brigarem Uns com os outros E tipo Então não é um negócio A gente não está dando um prêmio Um carro para ninguém Então não é um negócio Que exige uma auditoria Saca? Tipo A gente Assim O lance Dos fakes A gente tinha algumas alternativas Para resolver Tipo A alternativa que foi resolvida Que foi com a ajuda do leitor É Rafael O nome dele? Rafael Fata É Rafael Fata Sargento Fata Que deu uma alternativa Para a gente Tipo assim Era a alternativa Mais trabalhosa Tá? Porque a gente podia A gente tinha outros meios Mais fáceis De resolver esse problema E sem 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 dar margem Para nenhum questionamento O Guilherme perdeu a tarde Fazendo relatórios E fazendo Excel E fazendo leituras De 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 atividade No Facebook O que é chato Para caralho E a gente tem Outras coisas Da editora para cuidar Então assim Que não Que alguém esteja questionado No chat Porque eu não vi isso Mas Que não se questione A seriedade Da brincadeira A seriedade Da votação E o respeito Que a gente tem Com os leitores Tanto que votaram em Uden Quanto que votaram em Bielefeld Entendo Isso aí Disse tudo Eu só queria falar um negócio Porque como eu fui Eu acho que O que fez mais campanha No Facebook Eu me diverti Para caramba Eu na verdade Fiz mais campanha Porque eu achei A ideia muito legal E principalmente Porque o O engajamento Do público Foi muito divertido O pessoal Estava Realmente Estava inspirado Assim Eu ria alto Muitas vezes E assim Eu acho Que uma coisa Que foi muito legal Nessa ação É que Misturou o nosso lado Jogador E mestre Com o nosso lado Criador do cenário Muitas vezes Como criador do cenário A gente pensa Só no futuro E pensa só No que Vai estrategicamente Dá mais certo E a gente Pensou com o misto Do que Ia ser mais divertido Agora Para a campanha Do que O mestre Queria Do que Os personagens Queriam E também Pensando como Como criador Eu Legitimamente Acho que Para o cenário É muito mais legal Que Bielefeld continue O Guilherme Discorda A gente não Precisou ter Uma reunião E fazer Uma votação Vocês fizeram A votação E isso Foi um negócio Que eu achei Bem extraordinário Então olha O O Saladino Falou antes No começo Que Tormenta É um cenário Vivo E eu quero dizer Que a Tormenta Tem realmente Os melhores Jogadores do mundo Porque eu não conheço Um outro cenário Que tenha Feito uma coisa Nesse nível De interação E que tenha Dado tão certo Que Teve lá O desgraçadinho Que fez a coisa Da fazenda de likes Mas foi só no final E foi só uma coisa Contornável Todo mundo De resto Foi muito legal Então olha Obrigadão Foram vocês Na verdade Que fizeram Uma maior parte Disso Tem que mandar Um coraçãozinho Agora Certo Eu mando um Coraçãozinho E obviamente Vai ter mais coisa Na guerra Essa é só Uma batalha Dentro de um plot Gigante Que é o plot Da guerra Então tem muita coisa Pra acontecer Que a gente não sabe Na real Como a gente também Não sabia o resultado Dessa batalha Muito bem Temos ainda A nossa última cena Para resolver E aí O que a gente vai fazer Na tenda Dos coronel Lá Do NPC Que o Mauro Criou Grande terceira Iniciativa O público Fez a parte deles Agora a gente tem Que fazer A nossa A gente tem Que quebrar Tudo A gente tem Que pegar Esses oficiais Aqui E socar Bastante Pra ninguém Levar a ordem Nenhuma E depois Voltar lá E sabotar Os colossos E dar um jeito Pra tudo Ficar bem Ó Ó Ideia 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 Sério Esses caras Vão levar as ordens Certo O Nargon Faz uma puta Enganação E faz Faltiço de Hamelin Assim Não, não Aqui O que você tem Que Você que você tem Que A gente joga Eles dentro Do poço Aquele Onde estão Os colossos Pulamos Lá embaixo Batemos Neles Assim Tipo De mão aberta Tá ligado E daí Eles morrem E não entregam E não entregam As As ordens O clunk Já Destrói Os Colossos E vão pra casa Eu não posso Tentar Usar enganação Pra entregar a ordem No lugar dos caras Também Era uma boa Você já tem Uma roupinha De oficial Que você já descolou É verdade Deixa que eu entrego Pra todo mundo Pode deixar Eu levar Tá vindo pra lá Mesmo Né Vai ter que ter Uma rolagem Boa Enganação Né Orders Orders Do general Rummenig Me mandaram Aqui Como eu corro Bastante Falaram que É pra eu ir Mandergar as ordens Posso tentar? Pode tentar Tentarei Vai 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 Rogério 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 Você pode Não fazer Rolagem Pra aquela sua Habilidade De Rolagem Acho que era Uma excelente Hora Pra você Excelente Ideia Né Eu Olha A Ajuda Cadê Os mágicos Chega e fala Assim Olha Rola de novo Vai Essa rolagem Que não rolou Mestre 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 Eu posso Mas Vamos lembrar Que da última vez Que a gente Aconteceu Que você rolou 2 Você fez A regolagem Depois rolou 4 Não Mas Hoje Não vai Ser Assim Agora Tem que ser Melhor Tem que ser Melhor Agora Ele vai Rolar De novo Viu Seu Mestre Eu posso Dar Um Wage Another Pra ele Usando Conhecimento Estratégia Tipo Eu dou Umas Buzzwords Assim Pra ele E aí Não 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 Galera Deixa eu explicar Uma coisa Pra vocês Não Pra você Rerolar Uma coisa É uma habilidade Difícil É uma habilidade Cara Não Mas Eu não Rerrolei 1.600 pessoas Votam Pro Nenau Chegar lá E estragar Tudo Com um Mas Eu não Rerrolei Ainda Ele só Foi dar Uma ajudinha Que não Deu Certo É Ele foi te dar Uma ajuda Só que ele atrapalhou Você tem uma penalidade Agora Ele pode usar Ponto de ação Pra melhorar Resultado Pra melhorar 1 Sim Tá Vamos fazer Assim Nargon Rola o teu Dado Tá Seguinte Eu uso Ponto de ação Pra Descagar Deu Temos Temos 10 20 E não Deu 8 Posso Rolar Não Rola O teu Teste Tá Valendo Ah caralho Quase que 20 vai Não vai Mas ainda Assim Deu 30 Deu 30 O que acontece O seguinte Algo me diz Que era 35 Algo me diz Nargon Vocês saem Junto com os Outros Oficiais No fim das Contas Deixam Um general Tisman Pra trás E não Tem carado Ele Bom Não O encaro Não é preciso Dele O nargonha Tem que Defender Não encostem Nele Vocês Saem Junto Com essa Leva De oficiais Nargon Tu usa Tua língua Rápida Afiada Pra dizer Que tu entrega As ordens Mas Tu vê Que tem Um capitão Uma capitã Na verdade Ela tá Branca Com a Comida de rabo Do clismo Ela diz Não O general Está furioso Não podemos Errar Vamos Vamos todos O Lothar Fala Algumas coisas Pra te ajudar Só que Lothar Tu acaba Dando Algumas Alguns Procedimentos Alguns protocolos De uma Ordem De cavalaria Não De um Exército Meio que Alguns oficiais Olham Pra ti Eles Nunca desce do cavalo É como se fosse um só O apelido dele é centauro Centauro e o deniano A situação de vocês A situação de vocês está bem Bem Crítica Vocês estão Por um fio Vocês já Traíram Isso não foi nem um teste Na infiltração de vocês Mas vai contar Como se fosse uma falha Na infiltração Então o que acontece Valeu Leonel Vocês vão ter que fazer mais um teste Para conseguir chegar Nesse Poço gigantesco Dos Colossos E Vocês por enquanto estão conseguindo ir junto Mas não impediram Alguns oficiais de ir também Um de vocês Precisa fazer mais um teste Ah Mas peraí Mais um Esse mais um teste É pra que? Pra infiltração É pra conseguir É pra chegar nos Colossos Sem ninguém notar Ou Só pra chegar nos Colossos Não Sem ninguém notar Que vocês não deveriam estar aqui dentro Ah Ah Sem ninguém notar Que a gente deveria É Vocês estão andando no Ninho do inimigo Tá Mas agora o Nargon Pode usar enganação De verdade Agora ele pode usar enganação Isso é verdade Sim Ele não usou ainda Verdade É Tem razão Então agora vai Enganação Enganação Pura Pura Não Pura foi mesmo Vai usar enganação Enganação Vai Vai Pokémon Sim 33 Oh Sim Sim Passou Ofa Vocês precisam de mais um Um teste Que não pode ser do Nargon Pra chegar perto Pra chegar lá Dos Colossos Ah Tem que ir lá Peraí 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 Quem tem alguma Skill alta aí Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia O que vocês acham Eu posso usar Identificar Magia Pra ficar falando um monte de termo mágico E rúnico Etc Que eu lembro que os Colossos Tem umas partes rúnicas E eu vou falar que tem que fazer manutenção Tem que aceitar isso Senão a runa vai explodir E não sei o que E aí o Colossos Boa, boa, boa Arrumar É ideia Mas Os caras da TV a cabo Os caras da manutenção Que tem que chegar lá E consertar tudo Rapidão É Olha Eu tenho que puxar o cabo aqui O sinal tá fraco Puxa um Goblin A gente vai fazer o roteador Puxa um Goblin Pra andar junto Tá ligado Porque são os Goblins Que fazem a manutenção lá dentro E tipo assim Puxa o Goblin E já vai dando bronca nele Não é possível Porque você Onde você viu Muito bem Rogério Ótima ideia Ótima ideia E uma rolagem de merda Mas será que gastando um ponto de ação Não melhora? Vou gastar um pontinho Vou gastar um pontinho de Vou gastar um ponto de ação Porque vai que, né? Vai, ponta de ação Vai, resolve aí Vamos lá, senhoras e senhores Não acredito Pelo menos o ponto de ação Rolando foi 33 33 A dificuldade era exatamente 33 Ele só passava E aí Passei Joker batendo palma Ponto GIF Olha, isso foi A utilização de uma boa ideia Senhoras e senhores Que quase foi embora Para uma rolagem ruim Mas Ufa Foi muito por um triz A dificuldade do primeiro teste Era 25 E aumentava em 2 Por teste Então foi 27 29 31 E esse era 33 Foi exatamente O que precisava Aí, aí Olha o bar do inútil Olha o bar do inútil Vai Vai, galera Bar do inútil O que? Acontece o seguinte Uma questão 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 lógica Que a Camila Tá falando Que o ponto de ação Não é só rolar mais um D8 Que pode re-rolar o D20 É isso? Tem a opção? Pode ir só em testes de resistência Em alguns casos Ok É Tu pode, assim Tu pode fazer uma outra ação Na mesma rodada Então, por exemplo Em combate Muitas vezes Na prática É como se tu rolasse Porque tu faz o mesmo Entendi Então chegamos nos Colossos Vocês chegam no fosso Vocês descem Um barranco Aqueles oficiais Alguns oficiais chegam pra vocês Ah O que estão fazendo aqui? Essa área Restrita Aí o Kadim Usa a Tecnobabble Tecnobabble Enrola eles Com o jargão mágico Quando tu tá falando isso Aquela mesma oficial Que falou com o Nargon Chega perto de ti A mão dela voa Na direção do teu pescoço Ela agarra Tuas vestes Ela te ergue do chão Puxa teu rosto Pra perto dela E ela diz Então Conserte os Colossos Coloque-os em funcionamento Você sabe que agora Eles estão desligados Vulneráveis Precisamos deles Operacionais O mais rápido possível Não vamos bater em retirada Antes de devastar Essa terra inteira E ela te empurra de volta Tão braba quanto É isso que eu tô falando pra eles Eu vou lá arrumar isso Clunk só entendeu Desse papo complicado Clunk entendeu duas palavras Vulnerável E bater Vulnerável Bater Então vamos Clunk doido Pra quebrar tudo Vamos ver Pessoas E aí Eu vou botar aqui Uma ceninha Não significa que vocês Precisam dar Isso aí Atacando todo mundo Mas Era uma das cenas Do acampamento Que estavam preparadas Isso aqui é esse Fosso onde vocês estão Vocês estão vendo Os Colossos à frente Tem mais Colossos Do que isso Não, não Só tem dois Só quatro Colossos Tá aqui Tá no mapa É verdade Só tem dois Colossos Tem alguns Goblins Andando de um lado Pro outro Mas Eles obviamente Não são Pários Fisicamente Pra vocês Então só Só pra ilustrar mesmo Os Goblins São bem Pálidos Eles vestem Uns trapos São Magros Uma aparência Doentia Eles caminham Carregando Baldes de água Paz Com carvão Que eles atiram Que eles atiram Em grandes pilhas De carvão Em brasa Expelem Uma fumaça Negra Espessa O lugar é todo Meio escuro Quente E pesado O que vocês fazem? Eu pergunto Pro Kadim Você consegue Você consegue Sabotá-los Kadim? Seu mestre Identificar magia Eu sei Que esses Bichos Tem parte Mecânica Tem parte Cúnica Identificar magia Eu consigo Achar alguma Coisa Que possa Dar trabalho Que possa Fazer o troço Não funcionar Gente Eu já Entrei Num Meu Deus E aí O que a gente Tem que fazer? Tipo Eu posso Obviamente Eu não vou Saber Cada Cada Negócio Que pode Dar problema Não Mas eu Acho Que eu tenho Algum Conhecimento Tipo Do que Os Goblins Estavam controlando Não? Você acha Que deu pra ver O suficiente Pra Indicar Pro Kadim O que fazer? Ou pra Quem Vai bater? Conseguiu Tu conseguiu Dar uma olhada O Kadim também? Você sabe o seguinte Que nem O Rogério Falou Eles tem Esses Construtos São um misto De tecnologia Goblin Com algum tipo De magia Rúnica Que vocês Não Sabem De onde Vem Com o conhecimento De vocês Vocês acham Que vocês Conseguem Sabotar Esses Colossos Tanto Com o Nargon Usando Ladinagem Que seria Literalmente Uma sabotagem Tipo Pegar Algumas Engrenagens E quebrar Pegar O Fornecimento De carvão E abrir Para o carvão Rolar para fora Ou o Kadim Poderia também Sabotar Com identificar Magia Que seria Alterando Algumas Runas Impedindo Impedindo Os fluxos De energia Arcana Que correm Pela criatura Enfim Ou Simplesmente Matar os Goblins Não Não Literalmente Batendo Nos Colossos Isso Seria O caminho Mais Difícil Porque Eles são Gigantescos Cada um Tem o tamanho De um Moinho De vento Mas Como vocês Têm um Lotário E um Clunk Principalmente Não é Inviável A merda Que chama Atenção Uma pessoa Como Chama Atenção Com certeza Seguinte Ó Pera Ideia Eu suponho Que ninguém Aqui tem Conhecimento Em engenharia Sim Certo O Pimp Tem Você tem O Pimp Tem O Pimp Tem conhecimento Em engenharia E Inteligência 18 É que tem espaços Dentro do Colosso Que só Passam Goblins É Porque eu já Fiquei Pileirado Nessa porra Aí Eu tô ligado É O Destruir Os Colossos Na porrada Pode demorar Um pouco Chamar a atenção Mas Destruir Partes Específicas Importantes Do Colosso Eu acho Que Seria legal Ó Ideia Por que a gente não faz o seguinte A gente dá ordens Para os Goblins Através do Nargon Sei lá Para eles fazerem alguma coisa Que cause bastante barulho Fazendo uns E daí O clunk Quebra algumas partes Dos Colossos Enquanto isso A gente pode falar para os Goblins Fazerem coisas erradas Tipo Olha Eles estão botando Carvão na caldeira Não, não, não Põe água No carvão Enquanto isso O O Kadim Faz Identificar Magia O Pimp Faz Engenharia E fica Sabotando São quantos Colossos Vocês veem uns Dez Mais ou menos Mas Mas Eu não botei aqui No No mapinha Mas eles estão enfileirados Talvez destruindo um Vocês consigam afetar os outros Dependendo do que vocês façam É Porque Guilherme Por questões Por questões De De restrições De horário Porque Teremos pouco tempo Para resolver essa cena Eu sugiro De verdade São dez Colossos Somos Somos Em cinco Quatro Jogadores E um E o Pimp Eu sugiro um teste Simples De alguma coisa Para ver Se cada um Conseguiu Dois testes Para cada um Para ver se Um Colossos Foi destruído Ou incapacitado É uma boa ideia Muito bem Em vez de Batendo Rolando dano E RDA E tudo mais Porque isso vai demorar Muito bem Então Digam O que cada um Vai tentar fazer Para destruir E façam seus testes Eu vou tentar fazer É Identificar magia Para Sabotar as runas Ver se Faça alguma coisa Com as runas Que elas Estraguem Quebrem Ou alguma coisa Assim Precisa ser dois testes Diferentes Guilherme Não Faz um teste Vamos ver O que acontece Tá Eu vou fazer um De identificar magia Que eu vou Ver se Tipo Apagando uma runa De contenção Explode perto da caldeira Alguma coisa Assim Vamos lá Seguinte Rola 1d6 1d6 Tu não quer tirar um valor baixo Sim Tudo bem Tu começa a sabotar um dos colossus E tu ainda não atraiu a atenção de ninguém Os goblins começam a olhar Mas Não sabe o que está fazendo O próximo Eu vou tentar a engrenagem É Ele vai tentar mexer Nas engrenagens Ali Como se fosse Desarmar uma armadilha E Danificar o negócio Eu suporto Eu quero um bônus Por já ter Por ter escalado Inutilmente Daquela vez É sério Porque eu quase Entrei no bagulho Para sabotar Daquela vez Eu vi os caras Comandando Os goblins Fazendo os bagulhinhos Tá Então tá lá Dinagem Vamos lá Fanfaro da tela 4 Tá ruim Tá ruim Estamos rolando Estamos rolando mal Hoje Eu estou surpreso Porque hoje Nós estamos com ideias boas E rolagens péssimas Nargon Tu começa A tentar Sabotar um dos colossus Tu lembra Mais ou menos Do caminho que tu fez Lembra que eles tinham Umas plataformas No topo Nos ombros Onde ficavam Até oficiais Tu vai ter a vantagem De poder fazer Uma rerolada Vamos já ter uma Vamos lá Então Vamos rerolar Tu vê que tu está Indo por um caminho Que não é o melhor Como tu conhece Um pouco eles Tu pode Vai 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 caralho Hoje está Hoje está Hoje está De cabo Não sou Foi eu Hoje Quem começou Foi você Leonel Não vem que vai ser Eu sou só Você começou Vamos começar Por um bom Próximo Peraí Vou rolar Clunk 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 Tudo bem Não chamaram a atenção ainda Olha Clunk vai ter que quebrar mesmo Clunk vai pegar o presentador E com sua habilidade de separar Eu vou fazer um ataque simples Com dano simples Você vai me dizer Se eu vou Vamos fazer de conta Que esse ataque Na verdade Clunk ficou ali batendo Batendo, batendo, batendo muito Para ver se conseguiu algum resultado Então lá vai Assim Agora se o seu nome é favor Meu Deus do céu O Dado está sendo demente Então sou mais 4 de dentro Pessoas O que acontece é o seguinte O Nargon e o Kajin Estão tentando usar Seus conhecimentos Mecânicos O Nargon é um pirata Ele entende um pouco De construções E tal E o Kajin Usando seus conhecimentos arcanos Nada parece funcionar Essas criaturas são muito Maçudas Grandes Resistentes Resistentes O Clunk Que não tem conhecimento nenhum Para usar Bate nelas Porta bruta Tu dá um golpe Numa das pernas Do Colosso O presentador Atravessa A perna Do gigante Como se fosse Uma tora De madeira Sendo arrancada Por um leador De tolom A criatura Arranja O metal Retorce Pedras Estalo E se partem Com mais uma Dessas Tu quebra Um Colosso Porém Os Goblins Iiii 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 Começa a sair correndo E Infelizmente Tu chamou atenção Tu pode continuar Tentando Quebrar o Colosso Mas tu vai começar A partir da próxima rodada A ser atacado por Goblins Vai ser atacado por Goblins É Não Não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Item lotado Certo Diplomacia Pra dar voz de comando Nesses Goblins Eu falo Homens Homens? Não é hora de Não é hora de fugir Mas não Homens Tragam Eles são Goblins são homens Tragam Esses traseiros verdes Até aqui Continuem trabalhando Estão vendo Que Há muito a ser feito Vamos Marchem Disciplina É um teste Se eles tiverem um bárbaro Do lado deles E quebrarem a perna Como é que vocês vão reagir? É que vocês vão consertar rápido Sim, sim, sim Clunk também tenta Ajuda com o disfarce Clunk Desculpa Foi sem querer Arrancou a perna do golpe Do Colosso Sem querer Muito bem Mas Tu quer que eles façam Exatamente o que? Gente A minha ideia Inicial Era que Eles Sabotassem Tipo Fazendo Ah Coloque Nesse carvão Ali Mas senhor Isso é Aquilo não é a caldeira Aquilo é as engrenagens Coloque Sampa de mandioca É nossa gente Vamos passar fogo Senhor Você é pior De dinheiro Mas mandioca é tão boa Nós adoramos mandioca Que desperdício Que desperdício de mandioca A partir de agora Goblins em tormenta Gostam de mandioca Assim o decreto Isso aí Mandioca Muito bem Mas Os goblins Estão indo Chamar alguém Estão indo fazer alguma coisa Efetivamente ruim Para nós Os goblins Eles não estão fazendo nada Na real Eles estão correndo um lado Para o outro Agitando as mãos para cima O barulho Que o clunk fez Vai atrair os soldados Mesmo Eu acho que arrancar a perna De um bicho chamado Colosso Deve ter feito um pouco De barulho Tá Então Eu vou Então eu vou fazer Eu vou Mandar os goblins Sabotarem as coisas Tipo Eu não sei Sabotar Mas Na verdade Você manda Manda fazer coisa errada Tipo Apaga a caldeira Joga fora o carvão Mas coisa obviamente errada Assim Vai lá Ah Lotharzinho Ah Você está me zoando Mano Ah Olá Eu posso gastar ponto de ação Para fazer a segunda ação Tipo Para agir duas vezes Pode Mas vai ter que rolar O D6 Que determina Se tu vai ser Se tu vai chamar atenção Ou não Duas vezes também Vamos lá Ah Não foi Tá Então faz de novo Vai lá Ah Lothar de plomacia Vai 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 Mede amém né Vinte e oito vai Assim É o suficiente Tu começa a dar ordens Confusas para os goblins Eles resumam Esses humanos não entendem nada De engenhocas mesmo Mas Eles tem que te obedecer E o Pimp Ele pode também Pode também O Pimp Ele é Um anão Trabalhador E ele vai fazer Um teste De conhecimento Engenharia Porque ele é o único NPC do cenário Que tem isso Ele fica lá Tipo Não queria ser chato Não Mas eu podia fazer também Viu Só porque você Tá Conseguiu também Pimp Sério Pimp Tipo Coração Rola um descez Por ele também Giraldo Dessa vez Cara Sério Meu Ninguém viu o Pimp Ele é muito pequenininho Eu dou um abraço No Pimp Cara Que anão Cara Ó É assim Assim ó Leonel Semana que vem Na próxima Na próxima Sessão Você joga com o Pimp Tá Não Vou jogar com O Trebuchet E o Pimp Só Lothar Tu consegue Sabotar um dos Um dos gigantes Mas tu vê que o Klunk Chamou atenção E tem soldados Já descendo Esse barranco Esse fosso Onde vocês estão Pra começar a atacar o Klunk Klunk Tu pode continuar Batendo no Colosso Tu vai ficar tomando Uns tiros de besta E aí vai depender Do quanto Tu vai conseguir Eu achei Que ia dar Pra quebrar o Colosso Com um ataque só Mas eu vou terminar O serviço Eu vou destruir Os Colossos Nagon Kadim Klunk Lothar Rolem 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 o que? Lá vai Rolagem de Kuk Iniciativa? Vamos ver Rolagem de Kuk Não, não Caramba Acho que Acho que Esse Colosso Já era Vou botar aqui É É Klunk Tu derruba Um dos Colossos Um strondo Agora sim Uma nuvem De poeira escura E fuligem Toma todos vocês Vocês com tudo Com a cara preta Mas Klunk Tu é alvejado Uia 33 33 Pega? Qual é a classe Armadura do Klunk? Ignorante Porque é Klunk ignora Primeiro Dano de Receita O Pink Podia controlar Um desses Nargon E Kadim Vocês podem Continuar com o teste Tem a chance De chamar a atenção Tá De novo Vou fazer de novo Um teste De identificar magia Pra tentar Zoar Só rolar Vamos lá Quanto mais Vocês ficam aqui Maior a chance 40 tá bom Então 40 tá bom Tava na hora Tava na hora Olha Essa runa aqui Tá escrito Runa Explosiva E aí Tu consegue Tirando uma runa Específica Interrompeu o fluxo De energia arcana Que alimenta Essa criatura E sabotar Um dos colossos Só ainda Precisa rolar o dado Pra ver se vão Ah não sei Pra ver se não vão me achar Né Uhum Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Foi assim Rapaz O nargon Tanto faz Não O que eu pensei É E se E se Eu fosse junto Com o Pimp Num colosso E ele usasse O conhecimento de engenharia Usasse enganação Pra fazer conhecimento de engenharia E a gente tentasse controlar O colosso Cara O Pimp Tipo Levanta a mãozinha Assim De princesa E o robô É o high five Assim Vocês escutaram A oficial falando Vocês sabem Que os colossos Não estão ativados E a gente não sabe Como ativar Talvez vocês Possam Mas isso demoraria Um bom tempo Ok A gente faz isso No campo de batalha Tá O Pimp Então vai sabotar Um outro Um outro Desses Desses bichos Uhum O Pimp A sorte está toda com o Pimp Conseguiu mais um Eu falei Tem que jogar com o Pimp Na próxima Na próxima Hum Agora ele rolou Mediamay No No The Face Aí é a começo E eu tenho que Que rolar A diplomacia Posso continuar Mandando nos Goblinzinhos Pode continuar Os Goblinzinhos É Goblinzinhos É Mas É Esse foi Merde 24 E Nargon Falta só tu Tá Eu vou usar Eu vou usar Enganação Conhecimento de engenharia Pra 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 Sabotar Muito bem Ok Pode ser Vai lá Enganação É 32 Tu segue O que o O que o Pimp Tá fazendo Tu usa tua Extrema Cara de pau E autoconfiança Pra Imitar ele E funciona Vocês Vocês Juntos Conseguem Desabilitar Mais um Colosso O Quarto Colosso Ao todo O Clunk Quebrou um O Kadin Interrompeu a magia De outro E Vocês Juntos Conseguiram Sabotar As engrenagens De mais Dois Falam Dado Também Falam D6 Não Não quero Não Tira 6 Rale e tira 6 Tá tranquilo 4 Tá bom É Não tá tão tranquilo Mas tá bom Lotar e Clunk Vocês vão ser atacados Porra Veio Veio O Warhammer 40k Agora É Tá fogo Nossa senhora Caramba Acho que é errado O cara errou Não Esquece 23 Esquece 23 Não pega Ah 36 Não Lotar Porque Tá com o Pimp Pegou Na primeira Na Primeira Coisinha Então 16 de Dano Uff Vocês Vem que Tão vindo Mais soldados A cada Cada turno Que vocês Ficarem aqui Vai vir Mais A gente Tem que ir Bora Galera Sim Nós Habilitamos Os 4 Deles E aí A gente Aguenta Esses caras Enquanto Eles continuam A sabotagem Pelo menos Mais Um Dos Rodados Mas é que Tem o resto Dos Do exército Se Tem o resto Do exército Se o Pimp Ficar Do meu lado Eu não Assim Eles praticamente Não me acertam Só no 20 Porque Outra ideia Que deram Desculpa O problema É que Eu tô Sem o Trebuchet É que Tem balistas Nos Colossus Já Nos alertaram Para usar As balistas Se é que é Possível É verdade É verdade O pessoal Aqui do chat Tá falando O Pimp Já tinha Desativado Um Sim Sim Foram dois Ao todo Sabotados Mais um Quebrado Pelo Clunk E um Drenado Magicamente E um Para o Nargon Não Vocês estão Cada um Foram Quatro Eu todo É Tá Estranho Tu desabilitou Um na primeira Rodada Sozinho E na segunda O Pimp Desabilitou Metade Do um E o Nargon Outra metade São dois Testes Para o Colosso Vou fingir Que eu acredito E aí A decisão É de vocês A gente tem Que sair daqui Eu não vou Fazer dano Neles Porque eu Estou sem Porque eu Estou sem O Tribuché Sem cavalo É E o Tribuché Não vai rolar Direito Um bicho Desse Sair dando Porrada E ir embora E roubar O Colossus Acho que vai Precisar De algum Teste Para isso Eles estão Desabilitados E o Guilherme Falou que vai Demorar muito Demora muito Eu não estou Dando uma De alto Mestre Mas tem Coisas Que são Mais difíceis E outras Coisas Que são Mais fáceis Na história Eles estavam Desabilitados Tanto que Eles não estão Batendo em vocês Então não vou Ser injusto Não vou Ser injusto Com o exército Tem Máscara Tem aquelas Máscaras Penduradas Ali Por perto Tem Eu roubo Uma para cada um Quatro Máscaras Na verdade Guardo Isso é uma ótima Ideia Tem alguns Mas Suportes De equipamento Com ferramentas E essas máscaras Ferramentas Olha só Olha só O que vocês acham Do seguinte Sem errada Clunk Fica mais Clunk Cadim Deixa ele mais Clunk Ainda Sim Eu consigo Fazer isso Aí o Clunk Finge de Colosso Clunk Se desfaz Ele Colosso Fica parado Clunk Empurra Os Colosso Ou para eles Caírem Em dominó Que nem o chat Está sugerindo Um por cima do outro Ou para eles Caírem em cima Dessas unidades Isso Aí eu uso Enganação Para o mestre Ser o Michael Bay E eles explodem Exatamente Boa Michael Bay Exatamente Eu sou a favor Eu sou a favor Da tática do dominar E se der errado A gente monta no Clunk E sai todo mundo Junto Correndo Não É verdade Se vocês me pedirem Eu faço Clunk Ficar grande Muito bem É a ação de vocês Sim Vai Vamos fazer isso É Certo Certo Clunk Fica mais Clunk E aí Clunk Fica um pouquinho Mais Clunk Ainda Porque eu dou Aumentar a pessoa Nele Clunk Cresce E Clunk Cresce De novo Chega ao tamanho Do Colosso Fica do tamanho Do Colosso Que joia Mano Olha aí Que dá pra botar O Lothar Do lado do Clunk O Lothar inteiro É a cara do Clunk Sim A gente consegue Montar no Clunk E sair E fugir O Lothar É o tamanho Da barba Do Clunk Imagina que louco O Clunk Correndo assim E a gente Sim Agora Vai Lothar Faz o Neste Que precisa Pra derrubar Os Colosso Um assim Fazer Ploc 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 Caçara Você pode usar o teu ataque De separar Ou de Um ataque corpo a corpo É na verdade Não Pode botar o bônus De separar Pode fazer o ataque De separar Com o bônus De tamanho Olha a felicidade Do caçara Nossa senhora Vai ser o ataque de separar Com o bônus De tá gigante Por favor Tadinhos E o bônus De mais dois Também O Clunk É o Spectre Man Cara Ah é certo Esqueci que o dado Pode cair Você tem mais dois De força Tá Do meu lado É É do tamanho E eu dou o comandar Comandar Vai Clunk Caralho Nossa Pera aí Então mais Dois de força Que viram mais um E mais um De comandar E mais oito De tamanho Eu acho que é isso Alguém tá gritando Investida Que nem louco Nossa Parou Mas quem tá gritando Investida aqui Cadê É o Juno Octavia Juno Octavia Você é amigo de Clunk Clunk gosta de você Se joga Ele falou Clunk se joga Então o total São mais doze Nessa rolagem Aí tudo isso Pra falar Vai 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 Eu acredito em ti Clunk rola Retira Ah resolveu Resolveu 108 de dano Cara Deu 48 E a rolagem Deu 48 108 de dano Cara Foi tanto dano Que os caras em Pathfinder Sofreram dano Deu dano em Tormenta Alfa Cara o meu personagem de Pendragon Tô mudando É que sim Ó O O O Frangol tá falando aqui Gasta ponto de ação E faz outro ataque É verdade 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 Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Gente do céu É 33 Com todos os bônus Ele deu mais 105 De dano Cara Teve um cara Que falou aqui no chat Vamos ver Deram mais um ponto de ação Pro Kunk Dano de Final Fantasy É verdade Ó Tem dois caras Que deram ponto de ação Pro Kunk Olha Nero, Bradford E Pizzagi É Mas não Tá rodada Não Não Mas eles deram É teu Ah valeu Gente Pessoas O que acontece é o seguinte Vocês começam a sabotar Os colossos Como Tinha dito Tanto sabotagem Mecânica Que o Pimp E o Nargon Estavam fazendo Quanto mágica Ou simplesmente Batendo Nos Nos construtos Que foi a tática Kunk Infelizmente Você chama a atenção Dos soldados Exército Eles começam a descer Por força Vocês sabem Que vocês vão Vão ser cercados E Por mais que vocês Sejam heróis E eles Simples soldados São Literalmente milhares De homens e mulheres Não Não teria como Enfrentar Todos Vocês partem Para uma tática Mais ousada Kunk Se enfurece Cresce até o tamanho De um gigante Cadinho Usa a magia dele Para deixar o Kunk Ainda maior Kunk Tu te atira Com peito A barriga O machado Todo teu peso Um colosso Começa a tremer Começa a tombar Ele está preso Naquelas estruturas De madeira Elas começam a ranger Mas parece que Vão segurar Tu então Se atira em cima Do Da monstruosidade Mecânica Larga todo teu peso Kunk está pesando Toneladas Com esse tamanho Tu consegue derrubar O primeiro colosso Você está chamando Kunk de gordo É isso? Isso é feio Kunk é gordinho Kunk é gordinho Kunkofobia Sem Kunkofobia E aí Quando o primeiro Colosso Cai Ele A cabecinha dele Bate Nas fundações Da estrutura De madeira Do colosso Do lado Vocês mal conseguem Enxergar o que acontece Porque uma nuvem De poeira Toma Todo O Fosso Mas Vocês escutam Muito bem É um estrondo Que deixa vocês Surdos Por alguns instantes Vocês não conseguem Nem falar Um com os outros Só se apontar E ver os vultos De vocês Soldados Começam a Correr Para ver o que está acontecendo Alguns Começam a fugir Daí Porque tem colosso Caindo para tudo Que é lado As tropas Ficam se batendo Até os oficiais Começarem A botar ordem Vocês Já pularem Em cima do Kunk Começam a fugir Daí Quando vocês Estão Cade Eu desejo Que você Faça o Kunk Voar Como quiser Kunk gigante Agora voa É o Spectrum Man Cara É o Spectrum Man Eu estou falando O Kunk agora Era o Porta-Aviões Da Shield Clunk Que grita Suba E voa Nas muralhas Da cidade de Norm Os Cavaleiros Honrados A própria rainha Viúva agora Rei Igor Jans Covardemente Assassinado Observam lá longe Aquela nuvem de fumaça No acampamento Purista E se perguntam Apreensivos O que está acontecendo Outra arma secreta Terrível Desse exército Destruidor Não Vejam Algo voando Saindo de lá É um pássaro É um avião Um dragão Eles chamam um elfo Um elfo O arqueiro Que serve a Bellifeld Ele olha Com a visão Mais aguçada Rainha Vossa Alteza É um Bárbaro Gordo Barbudo Gigantesco Com heróis Pendurados Em cima dele Eles estão E eles estão E eles estão Vando na direção Do castelo Ah ele faz Ah tá É um clunk É um pássaro É um avião É um super clunk A rainha diz Isso certamente Não é uma arma purista Deixem que eles entrem Vocês vão na direção Da cidade Alguns puristas Preparam armas Contra vocês Balistas Catapultas Bestas Mas lá de cima No caso Vocês escutam Um urro Calmir Olha em Thorin Investe correndo Uma luz dourada E rompe dos céus E ilumina ele Ele enfrenta O exército Ideniano Dá tempo De vocês fugirem Ele olha Pra cima Pra vocês Ele diz Rápido Não vão enfrentar O exército inteiro Segurarei apenas Quinhentos Ou mil Dos soldados deles Cada golpe Da espada dele Levanta Dezenas de soldados Mas mesmo ele Ainda não é um deus É só O sumo sacerdote Eventualmente Ele recua também Mas entre Clunk gigante O voador A ajuda Da Lentorin E o caos Que vocês instauraram Nas fileiras Puristas Vocês conseguem Escapar Do acampamento O Lentorin Tá pensando Caramba Essa é a distração Que eles fizeram Poxa O Lentorin Eu vou ter Que investir Numas ombreiras Em vez de Caras tartaruba Colocar umas Varandas Aqui É da hora Quando eu tiver Minhas pistolas Subo no clunk E fico atirando De cima do clunk Ó Eu só quero avisar Uma coisa Eu desculpa Eu não lembro Quem é que falou No chat Mas Se vier alguém Voando Cara Eu vou da carga Montado no clunk Vai ser a coisa Mais a fuder Do mundo O Lentorin Corre de volta Para a cidade Olhando Para cima Para vocês Voando E ele Por que Calmir Tem coisas Que até Calmir Duvida Os presentes De Calmir Não devem ser Questionados Pessoas Nada mais Do que Aconteça Hoje Vai suplantar Isso Calma aí Desculpa Né gente Terminamos Esse episódio Vocês Conseguiram Sabotar Boa parte Dos colossos Vocês Tinham Era uma cena Bem arriscada Vocês podiam Ficar tomando Dano ali E Esses soldados Fazem bastante dano Um ataque deles Contra os Não tão resistentes Do grupo Como o Kadin Ou o Nargon Poderia ser Perto de Letal Mesmo o Atário Você falou Esses soldados Causam muito dano Tem algum Soldado seu Que não causa Muito dano Só para constar Assim Não Essa cena Da sabotagem Dos colossos Não ia Afetar a batalha De Rost Como eu já Tinha dito Essa batalha Foi decidida Pelo público Mas ia Afetar Parte do Futuro da guerra Então vocês Conseguiram uma vitória Também Dos heróis Ao sabotar Boa parte Da Do arsenal Secreto Do exército Purista Eu não imagino Que eles tenham Muito mais colossos Do que esses Né Ninguém sabe Nós agora A gente tem Mask A gente é O Mask Mask Não confunde Não confunde Os desenhos animados Pessoas Encerramos esse episódio Por aqui Semana que vem Tem mais No mesmo horário Terça-feira que vem Dia Primeiro de maio Dia Primeiro de maio Às 20h30 Aqui no canal Da Dragão Brasil A gente teve recorde Record de presença De acordo com a Camila Minha esposa E secretária Maravilhosa A gente chegou A 382 Viewers Que é o recorde Obrigado Pessoal Valeu Uma porrada De seguidor novo Que eu não deu Para contar O chat Em alguns momentos Ficou Tipo Positivamente Insuportável De velocidade E Então vocês Desculpa Se me deu Para acompanhar Tudo A gente esteve Na capa Da Twitch Então assim O pessoal Que já é da casa E os novos Frequentadores Espero que Todo mundo volte Semana que vem Para a gente manter Essa média A gente não promete Mais clunk gigante Voando Mas a gente promete Alguma coisa Tão maluca quanto Sim A gente achou Que na outra sessão A gente tinha sido Meio doido Mas nessa A gente superou Olha Vai ser difícil O Nimby Não assumir A liderança Do panteão Depois Cara Sim Mas vamos lembrar E vamos agradecer Porque essas ideias Malucas Vieram De vocês Vieram Do chat Vieram Do público Sim Várias Os pontos De situação Vieram Do público Essa Essa nós ganhamos De verdade Só por causa De vocês Valeu Valeu Porque Nossa Porque Desprender da gente Nossa Rolagem Sinceramente Olha Hoje PQP Viu Hoje Foi triste Mas foi Foi feliz Não é isso Não é gente É isso É isso Quem Quem tiver curioso Sobre esses novos Vilões de Tormenta Dragão Brasil 130 A edição desse mês Já abriu agora Tem uma matéria Bem grande sobre eles É uma das matérias De capa Sim Tá bem legal Assine a Dragão Brasil Então E quem não é assinante Acessa Apoia.tc Barra Dragão Brasil Vale muito a pena Um monte de coisa legal Se você tem Vejam esses vilões Antes que a gente mate Todos eles Uma coisa que eu nunca Lembro de falar É que Quem é assinante Também aqui da Twitch São dois sistemas De assinatura separados Porque a gente não tem como vincular É Pode assistir a guilda Na sequência É Então se um dia você perdeu Você pode chegar em casa De madrugada E assistir Quem não é Tem que esperar A gente colocar no Youtube Normalmente é no final da semana É Que é Youtube.com Barra Jumbo Editor E aí o vídeo vai pra lá também Quem quiser se interar Dos episódios passados Assistiu esse primeiro Tem um monte de episódios lá Precisamente mais 40 Pra você assistir Eu quero dar um último recado aqui Pra encerrar Um dos Espectadores aqui Deixa eu ver se eu acho Tá difícil de achar o nome aqui no meio Um segundinho Não vou achar Aqui ó Smurf não sei o que Quando o Yuden vai vencer algo E quem disse que eles não venceram Esse é só um dos frontes da guerra Mas Tem muita coisa ainda por vir É uma guerra gente Essa daí foi só uma lutinha Eles venceram Eles venceram Venceram o campeonato de vilões mais filhos da mãe de Arton A gente salvou É A gente salvou um reino Tem muitos reinos em Arton Cara A gente ó Clunk voa até cada um deles E acabou É só isso que eu tenho pra dizer Pode vir Aeronícias Cookies Sociedade do Leopardo Pode vir Purista Pode vir Klinsmann Pode vir Kelandra Cara Aqui é o Clunk voador Aeronícias Cookies Serviço de bordo com pressupo É tipo Street Fighter 2 Que tinha o aviãozinho Que ficava voando Pra cada fase Só que é um clunkzinho voando Cama e clunk O cara falou isso Então vamos Então vamos É isso gente Muito obrigado Boa noite Até a próxima Clunk Cookie Cookie Cool Boa!